Faça as novas, professor. Tá bom. Boa tarde a todos. Queria agradecê-los por estarem aqui com a gente. É um prazer estar com todos e todas aqui. Nós vamos fazer o lançamento do livro sobre capacidade estatais no Espais. Vamos trabalhar com essa questão de um livro que a gente trabalhou por mais de um ano, de trabalho árduo, com vários e vários autores, dos quais, logo de cara, já agradecemos. Sem eles não haveria o livro. Então, todo o trabalho que a gente fez de organização, de capítulos conceituais, de conclusões, sem os autores de cada uma das partes não haveria o livro. E eu queria falar um pouco sobre qual vai ser a dinâmica de hoje. Depois passa a palavra para o Edu. A dinâmica, nós vamos fazer uma apresentação, os três editores, Edu, Diogo e eu, uma apresentação geral do livro, só para colocar algumas questões conceituais, conclusões do livro. Depois a gente vai passar para os dois comentadores do livro. Nossos colegas, o Alexandre Gomidi vai começar, o pesquisador de IPEA vai começar fazendo os seus comentários. Depois o professor André Marenko, que está longe de nós, mas está perto do nosso coração. Gostou dessa, André? Está lá em Paris, mas está perto da gente. Vai fazer a segunda parte dos comentários. E aí a ideia, me corrija se eu estiver errado, Jogo e Edu, é que aqui nós temos vários autores. Alguns deles, caso desejem, não é nada obrigado, por favor, poderiam fazer comentários curtos sobre seus capítulos, para que depois desses comentários dos autores, a gente possa abrir para a discussão mais geral de todo o livro. talvez Edu, Diogo e eu, podemos fazer depois os autores fazer um último comentário, mas aí depois abrir para perguntas. A gente tem, digamos, até às 17 horas o evento. Então, acho que a gente pode aproveitar muito bem o conjunto do evento. É isso, doutor Eduardo Grimm. É contigo. Muito bom. Bom, eu quero também começar repetindo as palavras do Abruccio, fazendo uma correção importante. Na verdade, foram quase dois anos de trabalho. Vai ser mais certo. Porque nesse meio do caminho teve a Covid e isso acabou gerando atrasos, porque, sobretudo no ano passado, mudou muito a dinâmica da vida de todo mundo e os nossos prazos foram se estendendo. Havia colegas que a gente ficou aguardando, mas, infelizmente, com uma série de circunstâncias pessoais, inclusive alguns que tiveram a Covid ano passado não puderam contribuir com o livro. Então, isso tudo fez com que o livro te levasse quase dois anos para ser concluído desde a sua concepção inicial até agora. Então, mais uma razão também para a gente agradecer, inclusive, a paciência de todos os colegas que colaboraram com esse projeto editorial, aceitando entrar nesse projeto, que acho que é importante de imediato destacar, que é, salvo entendimento equivocado, da Bruce, do Diogo e meu, o primeiro esforço comparado na literatura internacional, visando estudar tantos setores de política pública e áreas que envolvem a administração pública municipal, objetivando, evidentemente, cumprir um espaço importante na literatura, na medida em que o próprio projeto para nós foi demonstrando que o debate sobre a gestão pública municipal por meio dessa literatura de capacidades estatais, ao mesmo tempo que ele vem se adensando, nos últimos dez anos, sobretudo nos últimos cinco anos, ainda assim a gente se ressente de estudos mais profundos, tentando avançar o entendimento da perspectiva da gestão municipal por essa lente teórica e analítica. Então, isso justifica também, mais uma vez, o agradecimento aos autores e às autoras, porque, em alguns casos, tratava-se de produzir análises sobre alguns setores de política pública no qual os antecedentes não são tão significativos assim. De todo modo, a gente entende que, tendo depois a oportunidade de ler todos os capítulos, o livro contribuiu de maneira adequada, do nosso ponto de vista, para jogar essa discussão para o debate público. Então, o evento hoje é mais uma etapa nesse processo. O livro já está disponível para consulta, para uso público, mas é um momento no qual a gente entende que precisa reunir os colegas interessados nesse debate, sobretudo as autoras e os autores, e promover essa discussão. Da mesma forma, saudar aqui os nossos dois debatedores, que gentilmente aceitaram, o Alexandre duplamente, porque fez a apresentação do livro, e agora a gente, para saber se ele era realmente um cara interessado no tema, porque ele disse que estuda capacidades estatais, a gente convidou para ser debatedor, ou seja, ele aceitou, então ele mostra que ele está a fim dessa conversa. E o André, que como agrociudista, é um interlocutor privilegiado nesse debate, tem escrito muito sobre o tema, analisado com artigos muito qualificados, sobretudo o campo da gestão pública municipal. Então... Influenciou muito o nosso livro, né, Edu? Influenciou muito o nosso livro. Influenciou muito o nosso livro. E que influenciou muito o livro a partir dos textos que tem escrito nos últimos anos sobre esse nível, sobre essa esfera federativa. Então, obrigado aí ao Alexandre e ao André por aceitarem o convite. E a todas e a todos vocês que nos honram com a presença, com tanta coisa para fazer no final do ano, estando conosco hoje para acompanhar a nossa discussão. Eu vou, então, partir para fazer a apresentação de alguns slides que têm relação com a própria estrutura do livro, e, portanto, para quem já teve a oportunidade de manusear o livro, de folhear o livro, ou de olhar um pouco a própria estrutura dele, talvez não seja tão novo, mas, de todo modo, assumindo que a plateia está, em geral, tomando conhecimento agora com o assunto, o evento hoje marca o lançamento oficial do livro Capacidades Estatais Municipais, Universo Desconhecido no Federalismo Brasileiro, que foi editado por mim, pelo Diogo Joel de Marcos, professor da Escola, da Faculdade de Administração da URGS, Porto Alegre, e pelo meu colega, o Fernando Abruzzi, aqui, nós dois, da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. O livro foi editado pela URGS, pela URGS Editora, e tem o seu acesso gratuito num link que, ao final, o Diogo vai mostrar para todo mundo poder rapidamente fazer o download do livro. O livro está pequeno, está fácil de ler, uma leitura do final de semana, só de 714 páginas, nada que ninguém consiga em dois dias lê-lo, mas, tirando a brincadeira, o tamanho do livro também tem a ver um pouco com o tamanho da lacuna do debate na literatura brasileira. Ele é proporcional, em certa medida, a essa realidade. E a gente espera, claro, contribuir para estudos que sigam nessa batida. Muito bem, um pouco para falar do contexto do livro, do qual não há, talvez, tantas novidades, sobretudo para todos nós que temos estudado um pouco a realidade do município brasileiro depois de 1988, mas começando a dizer que, do nosso ponto de vista, há um paradoxo na inserção do município como ente federativo depois do novo Pacto Constitucional de 1988, porque, se de um lado são entes federativos com autonomia plenamente reconhecida, política, administrativa e financeira, por outro lado, para a ampla maioria das cidades e dos governos locais, há sérias limitações para, na prática, poder exercer essa autonomia formalmente garantida. além das várias dimensões de heterogeneidade e ou de desigualdade existentes no Brasil, seja pelas dinâmicas territoriais distintas, pelos portos populacionais dos municípios, pela própria desigualdade econômica e social, há um desafio fundamental que justifica uma discussão como essa levada adiante no livro, que é o da gestão federativa das políticas públicas, porque a Constituição Federal e mesmo leis subsequentes que vieram no bojo de políticas públicas da saúde, da assistência, da educação, da cultura, da habitação, para lembrar aqui de algumas que estão no corpo do livro, todas elas foram gradualmente aumentando o nível de responsabilidade e de atribuições dos governos municipais que foram, por sua vez, aumentando ainda mais o seu papel como principal ente da federação responsável pela implementação de políticas públicas, em especial aquelas que têm impacto maior na vida do cidadão, políticas de bem-estar social, como saúde, educação e assistência, no primeiro pacote, digamos assim, em seguida outras como habitação, cultura e mesmo no campo da segurança pública também, na área do meio ambiente também. Ou seja, há, portanto, uma, se não exatamente uma dissonância, há pelo menos uma questão importante a ser discutida. De um lado, os municípios foram cada vez mais sendo responsabilizados por implementar um conjunto cada vez maior de ações, políticas públicas, mas, por outro lado, essa situação não necessariamente veio acompanhada na mesma medida em incremento, melhoria ou qualidade das suas capacidades administrativas gerenciais ou, para usar, utilizar o conceito central do livro, das suas capacidades estatais. E essa é uma realidade que, quando nós tivemos a oportunidade de desenvolver a análise clusterizada, que o Michel Ziclo, que é aluno do doutorado está aqui, e também já aproveito para agradecer o trabalho do Michel, que foi fundamental para o êxito do livro, os clusters permitiram com que nós avaliássemos algo que o Abruz vai falar logo em seguida, não apenas uma variação setorial nas capacidades estatais das áreas analisadas, mas também uma variação territorial, o que, portanto, joga mais complexidade nesse debate quando o desafio é buscar entender as condições que desfrutam as cidades brasileiras para implementar políticas públicas, em especial aquelas que derivam do processo de descentralização. Por outro lado, houve, claro, como é sabido na literatura, um aumento de várias competências tributárias, do ponto de vista relativo aos governos locais brasileiros como o Cialdini, o Zé Roberto e o Sidney mostram no capítulo 3. Aumentaram suas capacidades de obtenção de receita própria, o que é um símbolo importante de autonomia financeira abordado nessa literatura, ou seja, mais capacidade de arrecadação significa menos recursos de transferência e, por sua vez, é lido como menos dependência de esferas superiores de governo. mas, ao mesmo tempo, para fazer valer a possibilidade de arrecadar mais receitas próprias, isso também requer mais recursos de gestão. Então, entre a franquia para arrecadar e a possibilidade real disso ir a acontecer, há uma distância bastante significativa. Da mesma forma, o uso da maior autonomia na gestão administrativa, ou seja, o município, constitucionalmente falando, ele dispõe de possibilidade de autogestão, de autorregulação e de autoorganização para fazer valer essa situação, essa qualidade, digamos assim, do ente federativo, isso também requer mais qualidade técnica e organizacional. assim como o aumento de responsabilidades, requer mais e qualificados servidores, o que impacta na própria capacidade de gerir a burocracia pública local, o que também tem impacto na própria gestão financeira, quando medido, por exemplo, por parâmetros como aqueles exigidos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, esses são alguns dos desafios que os municípios precisam responder e vão seguir respondendo, sobretudo no contexto pós-pandemia, no qual o hiato entre recursos e demandas deve ser ainda mais profundo e significativo e que, sobretudo, vem sendo enfrentado de maneira muito desigual por cada município a depender do seu porte e da sua região, afora, como eu já mencionei, a variação setorial por cada tipo de política pública. Então, resumindo um pouco o contexto, ampliaram-se as exigências para que os municípios sigam tendo, colocando no sentido assim da continuidade, porque, ao mesmo tempo que esse processo não é fixo, novas exigências de descentralização, novas demandas que provém dos governos estaduais e, sobretudo, federal, vão reposicionando as exigências de qualidade da gestão no plano local, bem como também os municípios precisam qualificar sua própria inserção no jogo federativo, seja do ponto de vista das relações intergovernamentais verticais e também horizontais, que é objeto, inclusive, de um capítulo no livro que trata do processo de consorciamento de forma mais específica. Mas, ao fim e ao cabo, a gente ainda conhece pouco sobre como se organizam as gestões municipais. Talvez uma evidência disso seja quando nós vamos buscar bases de dados para analisar a gestão pública municipal, a gente acaba dispondo de, essencialmente, as mesmas, quase sempre, e não necessariamente atualizadas com a periodicidade e não necessariamente mantendo continuidade das mesmas variáveis no tempo, o que dificulta, inclusive, realizar estudos longitudinais em muitas áreas de maneira mais qualificada. Isso faz, então, com que nós tenhamos em várias situações mais dificuldade de aprofundar o estudo das administrações municipais. E as exigências para qualificar suas capacidades estatais têm sido, portanto, um dos mais difíceis obstáculos para fazer valer o seu papel como principal ente responsável pela implementação de políticas públicas no bojo do federalismo descentralizado que vem caracterizando o Brasil, em especial com algumas áreas de política pública que os municípios mais assumem papéis, em especial na área de bem-estar social. Bom, o enfoque teórico do livro, que é objeto do capítulo 1, ele foi fundamentalmente organizado a partir de duas dimensões que, de certa maneira, acompanham o debate na literatura sobre capacidades estatais. A dimensão técnica-administrativa, que a gente poderia, talvez, uma expressão mais usual dizer, as áreas meio da gestão, que fundamentalmente buscam identificar as variáveis, dimensões, indicadores, de eficiência organizacional, colocando em outras palavras de que estrutura organizacional, técnica e administrativa dispõem os governos para executar aquelas funções essenciais na provisão de serviços, formulação, gestão, avaliação e implementação de políticas públicas. A segunda dimensão, política institucional, busca compreender de que maneira os governos criam canais para conviver no território com mecanismos de relacionamento com outros atores sociais, com outros atores governamentais e, portanto, criar formas de interação para além da sua própria estrutura administrativa. E tudo isso para responder uma pergunta central sobre, afinal de contas, quais são as capacidades efetivas que os municípios brasileiros possuem nos marcos de um federalismo descentralizado. e, evidentemente, a resposta a essa pergunta não será única porque ela será dependente desses dois aspectos que o Abrust vai em seguida destacar, da variação setorial bem como da variação territorial. Do ponto de vista mais analítico, nós, exatamente para dar conta dessas duas, dessa dupla variação, cuja superposição não tem uma só resposta, nós também nos valemos da discussão conhecida do institucionalismo histórico, de que trajetórias de políticas públicas elas conformam regras de organização e de funcionamento que ao longo do tempo vão influenciando não só a sua própria evolução como também, no caso, em questão, a maneira como os municípios se organizam. Colocando aqui um exemplo destacado no capítulo 11 pela Renata de Chile e pelo Sérgio Simone que hoje está aqui, o processo de convergência nas capacidades estatais geradas na área da assistência social, que é uma relação muito próxima com o desenho da política pública. Por outro lado, olhando aqui o Flávio que está na minha frente, situação oposta acontece na cultura. Exatamente um desenho que não foi robusto da criação do Sistema Nacional de Cultura produziu resultados inversos, ou seja, menos capacidade de produzir a modernização da gestão pública municipal. Ou seja, os desenhos de política pública também contam muito na realidade, nas características que as capacidades estatais municipais possuem. E, por outro lado, a heterogeneidade territorial, em linha com o que fala o Luciano Assingolani, que é uma referência importante nesse debate sobre capacidades estatais, até que ponto o Estado realmente permeia a sociedade e é capaz de internalizar interações dentro das suas ações. Portanto, variação territorial e variação entre setores de políticas públicas existentes nos governos locais são duas dimensões analíticas importantes e explicadas por essas lentes acima mencionadas. Em relação ao enfoque metodológico, foi de vital importância esse trabalho de clusterização nesses dez setores analisados no livro. Saúde, educação, assistência, social, cultura, habitação, finanças, gestão de pessoas, planejamento e capacidades políticas, só que analisadas pela ótica dos consórcios intermunicipais e dos doze conselhos municipais de políticas públicas, nos quais nós temos alguma informação nas pesquisas Munique e BGE. E esse processo de agrupamento, portanto, utilizando a análise de cluster, consistiu em buscar criar grupos de municípios que são internamente similares a partir das suas características, variáveis organizadas essas de duas formas, grosso modo, variáveis de capacidade estatal em cada política pública e variáveis de controle similares para todos os clusters, variáveis de PIB, per capita, receita própria, índice de desenvolvimento municipal, índice de desenvolvimento humano municipal e tamanho da população. Isso tudo permitiu que fossem organizados quatro clusters para cada política pública que foi, portanto, o material comum de análise utilizado por cada um dos autores em cada casa, bem como os mapas da distribuição territorial das capacidades estatais municipais por todo o país. E o livro teve como principais objetivos, além desse que eu já mencionei, talvez um objetivo amplo para dar conta da pergunta central que se buscou responder, é a contribuição para adensar o debate sobre capacidades estatais municipais nos marcos da descentralização de políticas e do status adquirido dos municípios do ponto de vista da nova realidade constitucional. Objetivos específicos, para ser bastante formal aqui na lógica de projetos de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, o primeiro deles o papel ocupado pela política pública ou área na gestão municipal, quem pode já ler o livro já deparou-se e quem o lerá verá que as realidades que nós temos das capacidades estatais são profundamente distintas em cada área da gestão municipal, o que por si só já é uma contribuição importantíssima do livro para o debate. Fazer a descrição das capacidades estatais para o setor de política pública, é importante dizer que também nós tomamos um certo tempo, se é que dá para dizer assim, para a construção do livro, porque cada autor e cada autora convidada validou as capacidades estatais a partir de um input inicial acertado pelos editores, ou seja, a construção das capacidades a serem avaliadas em cada setor também considerou a especialidade de cada autor e autora ou grupo de autores e autoras responsáveis por cada capítulo. Então, há uma descrição dessa realidade em cada capítulo, do qual a clusterização também ajuda muito. A discussão das capacidades estatais em cada área e, quando existente, também uma avaliação das ações do governo federal e, em menor medida, dos governos estaduais, buscando identificar que tipo de apoio, indução, programa ou ação vem sendo implantada, foi implantada no sentido de qualificar a gestão municipal. o que é analisado de uma forma um pouco mais específica no capítulo 15, que trata do PIMAT e do PNA-ICM para dar dois exemplos. E uma outra questão é perspectivas do desenvolvimento institucional da área, ou seja, de que maneira a área pode vir a ter um patamar distinto quanto ao seu desenvolvimento de capacidades no âmbito da gestão municipal. nacional. Isso tudo então fez com que o livro tivesse essa estrutura organizada em quatro blocos. O primeiro bloco, Introdução à Literatura e à Gestão Municipal na Federação Brasileira, que é basicamente uma revisão da literatura de capacidades estatais, mas derivando para fazer um esforço grande para identificar o debate teórico sobre capacidades estatais no nível subnacional e mais especificamente uma resenha grande que fizemos de toda a produção dos últimos anos que foi possível encontrar particularmente sobre governos municipais no Brasil a partir deste enfoque teórico e tem muito material interessante que vem sendo produzido. Então, recomendo fortemente a leitura desse livro que foi escrito por mim, pelo Diogo e pelo Abrucio. O capítulo 2 busca localizar os desafios da gestão municipal brasileira no bojo do federalismo descentralizado. Esse capítulo foi escrito pela Celina, que está aqui conosco hoje e por mim. O bloco 2 se dedicou a analisar as capacidades das áreas meio, daquela primeira dimensão teórica que eu mencionei. O capítulo 3 foi escrito sobre o tema das finanças municipais pelo Alexandre Cialdini, que vai em seguida fazer uma apresentação breve do capítulo da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Obrigado, Alexandre, pela presença. Pelo José Roberto Afonso, do IDP, e pelo Cisne Leão, também colega do Alexandre na Cefaz, do Ceará. O capítulo 4, gestão e planejamento municipal, escrito pela Luciana Patti, pelo Rafael Aguiar, pela Luciana Leite, os três da URGS, e pelo Lisandro, o colega nosso da AGB de Brasília. Eu só vi a Luciana Leite e o Lisandro, então, obrigado vocês dois pela presença, não sei se a Papi e o Rafael estão por aí. O capítulo 5, escrito pelo Sandro Berg, que está aqui hoje conosco, trata da gestão de pessoas em nível municipal. O capítulo 6, tecnologia da informação e comunicação, escrito pela Manuela, Ribeiro, que está aqui conosco hoje, e pelos seus colegas Javier Amacaio e Isabela Coelho do CETIC. O bloco 3, que trata das capacidades político-institucionais, capítulo 7, que foi escrito com o tema da gestão municipal, da participação social, que foi elaborado pelo Antônio Sérgio Fernandes, colega da Universidade Federal da Bahia, pelo Marco Teixeira, colega nosso aqui da GV, pelo Robson Zuccolotto, que está aqui conosco hoje. Obrigado, Robson, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Santo. O capítulo 8, gestão municipal e associativismo intramunicipal, que foi descrito por mim. O capítulo... Desculpe, aí já mudamos para o bloco 4, que trata das capacidades estatais setoriais, e aí são cinco setores de política pública que foram analisados. O capítulo 9, de capacidades estatais em saúde, pela Vanessa Oliveira, da Federal da BC, da Vera Chatã, colega também da Universidade Federal da BC, que está hoje aqui conosco. Obrigado, Vera. O capítulo 10, escrito pela Catarina Segato, da Universidade Federal da BC, e pelo Abrucio. Catarina também está aqui hoje. Obrigado, Cata. O capítulo 11, pela Renata Bichir, e pelo Sérgio Simone, tratou das capacidades estatais na assistência social. O Sérgio está aqui conosco hoje. Obrigado, Sérgio. O 12, capacidades estatais na habitação, escrito pela Fernanda Lima, que está hoje conosco aqui. Obrigado. E pela Maria Rita, colega também aqui da escola na FGV de São Paulo. O capítulo 13, finalmente, capacidades estatais na cultura, escrito pelo Flávio Fontanelli, da EBAP, também está aqui conosco, o Flávio, hoje. Obrigado. e, por fim, o bloco, sim, formado por dois capítulos que buscam avaliar mecanismos de suporte à gestão municipal. O capítulo 14, os índices de gestão dos vários que existem no Brasil como mecanismo de avaliação e suporte técnico à administração municipal, que foi escrito pelo Diogo. E o capítulo 15, políticas governamentais federais, visando a promover capacidades estatais nos municípios, escrito por mim. Bem, dito isso, encerramos aqui essa parte inicial, eu encerro aqui essa parte inicial da apresentação do livro e, de pronto, já passo para a Bruce, que segue agora para comentar um pouco sobre as principais conclusões e achados que foi possível extrair desse amplo conjunto de capítulos que contou com, além dos três editores, com 22 colaboradores e colaboradoras, portanto, temos um grupo grande de 25 colegas que nos brindaram e nos deixaram muito felizes, honrados com a contribuição que deram para esse projeto editorial. A Bruce, te passando a palavra. Obrigado, Edu. Eu vou falar um pouco de uma forma sintética das principais conclusões que nós tiramos ao analisar comparativamente os dados empíricos e os diversos capítulos e, depois, o Diogo vai falar sobre uma agenda de pesquisa que também a gente mostra ao final de coisas que, em suma, não conseguimos fazer por completo ou perguntas que surgiram a partir da pesquisa que poderiam ser endereçadas como, digamos, uma agenda futura de pesquisa. Uma primeira coisa que eu queria falar, olhando para os nossos resultados, é que há um grande papel dos sistemas nacionais de políticas públicas junto à construção de capacidades estatais e municipais. Os setores que conseguem construir sistemas nacionais de políticas públicas, primeiro, geram instrumentos que produzem essas capacidades e, segundo, geram maior convergência entre os municípios. Quando a gente faz análise dos clusters, você aumenta a homogeneidade entre os municípios ou diminui a heterogeneidade nas capacidades estatais. Esses sistemas nacionais de políticas públicas, olhando os casos que pegamos, são mais fortes na construção dessas capacidades e na maior homogeneidade na saúde e na assistência social, mas têm um peso importante, menor, mas têm um peso importante também na educação. É interessante notar que boa parte dessas ações nos sistemas envolve basicamente uma indução federal mais estável. Não é apenas uma indução federal, mas uma indução federal mais estável. O termo estabilidade é uma coisa que é muito importante para a gente pensar a construção de capacidades estatais municipais, porque é um processo longo. André e Alexandre, que têm estudado isso, sabem disso. É um processo que não se faz do dia para a noite, portanto, quanto mais se constrói essa indução mais estável, mais chances há de construir capacidades estatais locais. E, nesses sistemas, embora a lógica do sistema seja uma lógica de fóruns federativos, isto é, de participação da União dos Estados Unidos, principalmente nos fóruns, digamos, nos sistemas mais consolidados e estruturados, como saúde e assistência, o principal indutor desse processo tem sido o governo federal. Há algumas coisas, digamos, de indução estadual, interessante notar, por exemplo, na educação, mas o instrumento mais forte na indução da construção dessas capacidades estatais locais de forma estável são as induções federais. É interessante porque elas, na verdade, obrigam a criar estruturas organizacionais para receber aqueles recursos. criação de CRAS, um conjunto de ações em políticas de saúde, o PAR na educação, mesmo não tendo o mesmo sentido de sistema, a Fernanda e a Maria Rita mostraram como isso ocorreu na habitação do ponto de vista do Minha Casa Minha Vida. Portanto, essa indução não é apenas transferir recursos, isso é importante dizer, é uma transferência de recursos acoplada à construção de estruturas organizacionais tanto para usar a nossa dupla categoria que saiu em boa medida dos trabalhos do Roberto e do Alexandre, tanto uma estrutura técnico-administrativa como uma estrutura político-relacional, porque a construção de estruturas que vão, digamos, gerar capacidade de produzir outputs, de gerar, digamos, capacidade de administrar as pessoas que trabalham naquela política pública, mas também a construção de capacidades, por exemplo, de participação e conselhos. Então, existe aqui um casamento entre transferência de recursos e construção de estruturas organizacionais, tanto técnico-administrativas quanto político-relacionais, embora a gente mostre que há diferenças entre a capacidade de construir mais estruturas técnico-administrativas do que construir, digamos, capacidades político-relacionais. Nas políticas, ao contrário, em que o governo federal teve, na verdade, em que os sistemas nacionais são mais frágeis ou inexistem, esta ação de indução federal mais estável que casa a transferência de recursos com a construção de uma estrutura organizacional, tanto técnica-administrativa quanto política-relacional, se torna menor, tem um peso menor e o que a gente vê, na verdade, olhando para os clusters, citamos aqui os casos de habitação e cultura, é que há uma maior heterogeneidade de capacidades estatais locais entre os municípios. É importante pensar que, portanto, os sistemas nacionais não só ajudam a criar capacidades estatais locais, mas reduzem a heterogeneidade. E mais, conseguem também criar um modelo, digamos, que acopla transferência de recursos com estruturas instáveis em vez de produzir políticas públicas, o que, ao fim e ao cabo, trata-se de pensar que estão sendo criadas as condições para que os municípios andem mais autonomamente. Não andem, não significa andar completamente de forma autônoma, e isso é muito difícil numa federação, e numa federação tão desigual como o Brasil, mais ainda, digamos, numa federação triádica, ainda que existe o papel dos governos estaduais, mais ainda complexo esse processo, mas, de todo modo, a ideia de que os sistemas nacionais de políticas públicas vão criando condições para aumentar a autonomia dos municípios, o que, aparentemente, é um paradoxo, mas, na nossa visão, aí no capítulo que o Edu, Diogo e eu escrevemos, não é um paradoxo. Essa é a natureza do federalismo brasileiro. Pode passar para o próximo, você que está com os slides, eu não estou com eles aqui. Claro que o sistema acionacionais de políticas públicas não explicam tudo. Tem algumas questões em que as induções federais, mesmo sendo estáveis, mesmo criando estruturas para aumento de autonomia, elas se deparam com condições locais que são dispares. O que o Edu falou ao início, existe, digamos, duas dimensões, uma dimensão da lógica das políticas públicas, outra uma dimensão de uma heterogeneidade territorial prévia, que significa condições locais disperas em termos de rede física dos serviços públicos, como estava ao início desse processo cada município, a qualidade da burocracia local, e aqui cito explicitamente, acho que os trabalhos do André são muito importantes nesse sentido, a gente, na verdade, detectou isso, mas não avançou tanto nesse terreno, esse é um terreno muito importante, tentar entender o quanto na construção federativa dessa autonomia advém dos municípios puxando seus próprios cabelos, para lembrar da figura do barão de Munchausen, e construindo sua burocracia local, e também da lógica política local, quer dizer, a política partidária, quem são os partidos que estão governando, a força da sociedade local, em torno de certas políticas públicas, e mesmo das comunidades epistêmicas em cada política pública. Quando você pega, por exemplo, compara saúde e educação, secretários municipais de saúde, secretários municipais de educação, a descontinuidade dos secretários municipais de educação no Brasil é maior do que em saúde. Talvez isso tenha mais a ver com também um espaço importante das comunidades epistêmicas. Nesse sentido, o legado prévio dos municípios modula o alcance das induções federativas presentes nos sistemas nacionais de políticas públicas. Acho que esse é um ponto importante, o legado prévio nos municípios, ele também modula o quanto os sistemas nacionais podem ser fortes em aumentar a autonomia dos municípios por via de induções que não são só recursos, mas construções de estruturas técnico-administrativas e políticas nacionais de médio e longo prazo. Pode passar para o próximo? Portanto, há variação territorial das capacidades estatais, municipais, e isso ainda fica mais claro quando a gente vai para as políticas das meias, quando a gente vai para finanças, recursos humanos, TI e planejamento, quando são áreas que não têm a mesma lógica das políticas públicas sociais, particularmente, tem uma lógica diferente de não tem um sistema no sentido do sistema nacional de políticas públicas como há nessas políticas e, nesse sentido, a configuração socioeconômica e administrativa desses municípios é muito heterogênea e ajuda a compreender a própria variação territorial. E, nesse sentido, a combinação de contexto local e capacidade disponível compõe um cenário de maior ou menor heterogeneidade territorial em cada área. Acho que aqui tem um elemento importante, eu vou falar um pouco mais no próximo slide, que é preciso separar, nesse estudo aqui, nesse livro, a análise das capacidades estatais municipais em áreas, fim da análise de capacidades estatais nas áreas meias. Aparentemente, há aqui caminhos diferentes de construção e resultados. Eles podem ter interligação, essa é uma das questões que a gente, no futuro, acho que outros têm que ver, mas, a princípio, o que a gente percebe é que eles têm caminhos distintos de construção de capacidades estatais locais. Edu, pode passar para o próximo? Obrigado, Edu. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar, e aí, um dos capítulos, inclusive o capítulo do próprio Edu, mostra uma coisa muito interessante, que na área meio, os programas federais de indução para criar capacidades estatais subnacionais, tanto estaduais quanto municipais, aí não só municipais, eles têm gerado uma lógica muito perversa do ponto de vista de um país tão desigual no qual os municípios ganharam um enorme conjunto de responsabilidades, que são os municípios com maior capacidade que mais se beneficiam com esses recursos de indução para a construção de capacidade na área meio. Então, você cria um processo perverso em que, em vez de esses programas federais gerarem maior capacidade estatais municipais naqueles que mais precisam, eles reforçam aqueles que já têm essas capacidades estatais mais fortes. Então, nesse sentido, é como se o contexto local contasse mais do que a indução federativa sistêmica ou a indução federativa do governo federal. Isto faz pensar que é muito importante repensar esses programas, repensar a lógica de construção de capacidades estatais municipais na área meio. Porque mantida essa lógica é o caminho inverso do que a gente viu nas políticas sociais, sobretudo nas mais fortes, saúde, assistência, mas também educação, nas quais, de uma maneira ou de outra, em maior ou menor medida, a lógica sistêmica de indução tem permitido aumentar a autonomia dos municípios de forma menos desigual, para ser mais preciso. Ao passo que, no caso das capacidades estatais vinculadas à área meio, as ações que têm sido feitas do ponto de vista federativo têm aumentado capacidades estatais de forma mais desigual, aumentando a desigualdade. acho que esse é um ponto central para a gente pensar. Próximo, Edu. Então, quando a gente foi também olhar um pouco as capacidades estatais e municipais, olhando, digamos, tanto as capacidades mais relacionais, tanto conselhos, conferências, como participação em consórcios, de fato, há, nesses casos, um peso grande, digamos, do sistema e da indução sistêmica para construir, sejam mecanismos conciliares, sejam mecanismos de consorciamento e cooperação intermunicipal, mas há diferenças entre as políticas, porque, embora haja essa ideia geral, o desenho de cada política realiza isso de forma diferente. aqui é muito interessante que, em boa medida, do ponto de vista dos conselhos, digamos, saúde, educação e assistência conseguem ter uma, digamos, uma grande convergência na produção dessas capacidades, embora com maior peso em assistência e saúde, virtualmente todas as cidades possuem conselhos, em termos de conferências, a educação tem um comportamento diferente, comparado à saúde e assistência. É muito interessante também perceber que, em boa medida, essa menor variação territorial deriva da legislação federal que exige a instalação de conselhos de políticas em nível subnacional, ou seja, esses mecanismos sistêmicos de construir capacidades estatais não ficaram apenas nos aspectos técnico-administrativos, estiveram também nos aspectos políticos relacionais, embora com diferenças no seu desenho que, por sua vez, impactaram, digamos, geraram heterogeneidade entre as políticas. Pode passar para o próximo, Edu? Acho que, antes de chegar a este ponto, pode deixar nesse slide mesmo, mas acho que tem um outro ponto que a gente não falou, do ponto de vista da cooperação em termos municipal e dos consórcios. É muito interessante também que há um destaque maior quando a gente olha o desenho dos consórcios nas áreas de saúde, nas áreas de meio ambiente, assistência, e a educação tenha uma participação menor, inclusive produzindo um modelo diferente de cooperação intermunicipal, um modelo próprio que, de certa maneira, dialoga bem com as características da educação, mas cujo grau de, cuja escala ainda é muito pequena, os arranjos de desenvolvimento da educação. Portanto, é interessante pensar que é possível, não só pela via sistêmica, criar capacidades estatais locais, mas é possível pensar em criar capacidades estatais intermunicipais. Acho que esse é um debate, a gente mostra um pouco, acho que depois o Diogo vai falar um pouco da agenda, mas acho que essa é uma linha muito importante, porque mesmo criando capacidades estatais locais mais homogêneas pelo país, há três coisas que tornam, mesmo no cenário mais rosa, impossível o município resolver sozinho uma série de problemas de políticas públicas. Primeiro, porque algumas políticas públicas elas, digamos, têm um spillover, transbordam. Covid nos mostrou isso, elas não podem ser circunscritas a apenas o município para a resolução delas. Logo, se não houver uma lógica intermunicipal, não se resolve aquele problema. Segundo, porque, digamos, mesmo dentro de cada política, há a variação de complexidade da ação. Isso está claramente desenhado, por exemplo, no SUS, mas quando você olha na educação, há coisas que, mesmo construindo capacidades estatais locais mais homogêneas, é muito difícil que cada município, lembrando que quase 70% dos municípios do Brasil tem até 20 mil habitantes, isto é o Brasil, é muito difícil para que cada município faça, por exemplo, sua política própria de formação de professores. na verdade, é irracional, inclusive. Portanto, é preciso criar ali uma lógica não só de criação de capacidades estatais locais, mas de criação, isso é um ponto importante, capacidades estatais intermunicipais para resolver problemas cuja complexidade, dentro de cada política, não pode ser resolvida apenas pelo município. E terceiro, porque construir capacidades estatais intermunicipais é uma forma de fortalecer os próprios municípios. Acho que essa é uma discussão muito importante, pois se o Edu quiser comentar sobre isso, acho que é uma discussão muito importante, porque são 5.568, tirando Fernando Noronha e Brasília, municípios, o grau de dispersão e fragmentação é muito grande, conjugado com alto grau de responsabilidade e autonomia. Para produzir uma ação coletiva que fortaleça a capacidade de provisão local dos serviços públicos, fortalecer a cooperação intermunicipal é uma peça-chave no jogo da negociação federativa. Acho que esse é um ponto central. Indo para esse último ponto, antes de passar para o Diogo da agenda, quando a gente olha o contexto atual, o que a gente percebe? Nós tivemos aí um período de quase 30 anos de construção de sistemas nacionais de políticas públicas, de políticas de indução para criar capacidades estatais locais, tanto federais quanto, em menor medida, estaduais. Em suma, construímos mecanismos de federalismo cooperativo na área, por exemplo, de resíduos sólidos. As transferências voluntárias da União só vão para municípios que constituem consórcios. Nós construímos uma série de desenhos de federalismo cooperativo que, no atual momento, estão sendo colocados em jogo pelo federalismo bolsonarista. ou seja, criou-se um modelo mais dual de federação com o governo Bolsonaro, um modelo mais de confronto e, ao mesmo tempo, autocrático de federalismo, no sentido que o governo federal quer tomar decisões sem a participação dos estados e municípios. Quando a gente pensa que o Conselho da Amazônia foi mudado integralmente e tirou todos os governadores do Conselho da Amazônia de soar membros do governo federal, acho que esse é um exemplo drástico da destruição de características de federalismo cooperativo que o Brasil, mesmo que de forma heterogênea entre políticas e territórios, o fez durante 30 anos. E, nesse sentido, há um risco muito grande, como a gente viu na COVID, de aumentar a descoordenação federativa e, quanto mais descoordenação federativa houver, reduzindo as induções federais, a arbitragem federal, mais desigualdade no plano local nós vamos encontrar. É isso que é o ponto central. Essa mudança do federalismo bolsonarista tem como principal consequência aumentar a desigualdade dos governos locais brasileiros, seja do ponto de vista do abandono da ajuda federal, seja do ponto de vista de que os melhores continuarão fazendo melhor e os piores não terão como sair dessa loja. Então, é muito importante fazer uma reflexão após esse livro e olhando a nossa rota atual, que, obviamente, também envolve resistências a ela. O SUS é um caso interessante nesse sentido, mas são resistências que têm limites. E, se a gente continua nessa trilha de um federalismo mais dual, de confronto, autocrático, descoordenado, em suma, pouco ou quase nada cooperativo, isso vai ter um efeito muito grande, vai ter um retrocesso nas capacidades estatais locais, no âmbito local e vai aumentar a desigualdade territorial e no acesso às políticas públicas no Brasil, aumentando mais aquela ideia de que, dependendo de onde você nasce, menos chances ou mais chances terá da garantia dos seus direitos. Acho que esse é um ponto central. Edu, acho que é o ponto próximo. Agora passo para o Diogo a nossa agenda de pesquisa derivada das perguntas que vieram do livro. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Abrucio. É bastante prazeroso poder compartilhar esse momento do lançamento desse livro com um público tão qualificado, um público muito atuante, muito presente no campo de públicas. como o Grimm lembrou no começo, esse livro nasceu num café tomado embaixo de uma das mangueiras lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante o terceiro encontro nacional do campo de públicas, onde, a partir das discussões de uma mesa, a gente foi amadurecendo e tornando concreta essa ideia de poder construir esse livro e chegar nesse momento e principalmente não só ver o caminho que se percorreu e as lacunas que esse livro procura suprir, como bem apresentou o Grimm, na estrutura, nos objetivos, na metodologia que foi utilizada com análise de clusters, as conclusões que a gente pode chegar, como bem apresentou o Abrucio e a mim cabe apresentar rapidamente também cinco grandes linhas que derivam dessas reflexões todas que o livro traz em torno de linhas de uma agenda de pesquisa, por mais que o título do livro e o objetivo dele era suprir uma lacuna dessa reflexão sobre capacidades estatais no âmbito municipal e eu acho que em grande medida ele faz isso, mas ao fazer ele também vai gerando outros pontos de reflexão que se traduzem então nessas cinco linhas de uma agenda de pesquisa que a gente entende sejam importantes de serem trabalhadas dentro dessa reflexão também que o livro traz. Uma primeira delas é analisar as particularidades das políticas públicas e os impactos na efetividade da ação estatal. Como bem lembrou a Bruce agora nas conclusões esse é um aspecto absolutamente relevante a maneira as particularidades a estrutura em que os diferentes sistemas de políticas públicas vão se constituindo e vão se materializando sobre essa heterogeneidade da realidade municipal são um ponto fundamental para a compreensão das capacidades estatais. Então nessa linha atividades reflexões que se destinam a analisar como particularidades setoriais podem ser diferenciadas nas suas capacidades estatais técnico-administrativas e relacionais é um ponto fundamental da continuidade dessa agenda de reflexão da mesma maneira que o peso político e a experiência que vai sendo acumulada pelas coalizões que se formam e em torno delas e as suas comunidades epistêmicas é um aspecto importantíssimo também de ser melhor desvelado melhor estudado para analisar os seus impactos em termos das capacidades estatais no âmbito local bem como os atributos que são necessários para que cada política se estabeleça especialmente que atributos gerenciais são mais difíceis de se obter em cada uma das políticas em quais setores se tem coalizões locais que são mais fortes e por que razões essas coalizões se estabelecem de uma maneira mais forte e efetiva em determinados locais como também analisar como que a disputa político-partidária no âmbito local afeta a construção de capacidades estatais em áreas da ação governamental então nessa linha também de reflexão sobre essas particularidades das políticas públicas e como elas se efetivam a gente compreende que há uma vasta possibilidade de reflexão nessa linha pode avançar Grim por favor uma segunda linha são novos recortes analíticos eu acho que de certa maneira a metodologia como o Grim resgatou no começo que traz essa inovação de fazer essa reflexão de capacidades estatais enquanto uma categoria analítica e estruturar em torno disso um conjunto de clusters que possibilitem um agrupamento desses municípios creio que com a realização do censo acho que isso vai ser um ponto importante também para nós conseguirmos atualizar aquela que é a nossa maior nosso maior campo e base de dados para essa reflexão que de certa maneira em várias áreas ele já está desatualizado então não só a continuidade dessa reflexão atualizando os dados que o censo vai nos permitir mas acho que ele também vai possibilitar outros recortes e dentro desses novos recortes analíticos aqueles estudos de caso comparados para se compreender melhor como que especificidades da política vão afetar a construção de capacidades estatais é um aspecto bastante relevante da mesma maneira que se compreender com mais profundidade quais variáveis estão vinculadas às escolhas políticas locais ou então compreender quais as razões que levam a uma priorização de uma área governamental por conta das suas características intrínsecas também é um aspecto muito importante de ser aprofundado seja pelas características e pelas particularidades de cada um dos sistemas de políticas públicas que respondem de uma maneira distinta como também do diálogo dessas características dos sistemas com a heterogeneidade dos municípios brasileiros em termos socioeconômicos demográficos e assim por diante e da mesma maneira nesses novos recortes acho que avançar na explicação de como distintos modelos de cooperação e indução federativa podem se associar à modernização de capacidades estatais aquilo que uma das conclusões que o que o Abrúcio já sinalizou há pouco acho que esse é um aspecto importante de se explorar ainda mais como que esses modelos de cooperação esses mecanismos de coordenação federativa e também de coordenação horizontal eles permitem uma maior efetivação e uma maior consolidação das capacidades estatais pode avançar um terceiro uma terceira linha nessa agenda de pesquisa é a possibilidade de se analisar a efetividade da ação estatal analisar a efetividade das capacidades municipais o que é um aspecto também bastante desafiador como é que a gente analisa essa efetividade como é que a gente mensura capacidades estatais para fins comparativos para fins analíticos e para fins de mensuração dessa efetividade da ação estatal acho que tem lá no capítulo 11 que a Renata Bixir e o Sérgio Simone Júnior enfatizam a necessidade de um refinamento de indicadores que permitam aferir a relação entre disponibilidade de certas capacidades e a sua efetivação então acho que essa sem dúvida nenhuma é um dos aspectos bastante desafiadores do ponto de vista analítico do ponto de vista metodológico de a gente conseguir avançar por outro lado também é importante se analisar que capacidades cuja ausência ou presença dificultam ou facilitam que os governos promulguem as suas políticas aquelas políticas que são prioritárias aquelas políticas que são obrigatórias da sua implementação pelo âmbito local e dessa maneira metodologias então que ampliem essa análise da causalidade dos fatores sobre fatores que vão influenciar a trajetória das capacidades estatais municipais considerando variações setoriais territoriais são um campo não só importante como necessário para que a gente avance ainda mais não só na compreensão das capacidades estatais mas especialmente na possibilidade de se estabelecer relações de causalidade delas com a efetividade das políticas públicas como elas podem ser observadas de certa maneira foi esse um pouco o desafio de uma aproximação desse desafio do capítulo que eu me propus a organizar nesse livro com os indicadores de desempenho os indicadores os índices sintéticos principalmente de avaliação da gestão municipal que tem proliferado e muitas vezes com uma utilização um tanto a crítica das suas possibilidades mas também especialmente dos seus limites pode avançar Grim por favor um quarto item nessa agenda é analisar as capacidades estatais e os nexos que estabelecem com a intersetorialidade e a governança multinível que é um aspecto já também ressaltado pelo Abrúcio nas conclusões porque há problemas coletivos como bem demonstrou a pandemia da covid que eles vão exigir uma atuação articulada para a sua superação então acho que isso fica evidente não apenas no campo da saúde do enfrentamento da covid e muito provavelmente do pós-covid e do represamento de outros atendimentos no campo da saúde no campo das demandas da assistência no campo da educação isso é um aspecto absolutamente premente onde os entes subnacionais em particular os municípios estão tendo que conviver com um retorno às atividades presenciais com um completo abandono do governo federal de qualquer iniciativa de coordenação então esses aspectos são fundamentais de problemas coletivos que vão depender dessa atuação articulada e como é que a gente constrói capacidades estatais nesses mecanismos horizontais e verticais também de cooperação a gestão pública e a exigência de transversalidade como um aspecto também fundamental da gente compreender não só no aspecto territorial multinível mas também na transversalidade que muitos temas muitos assuntos seja o próprio enfrentamento de uma pandemia mas também a questão ambiental que hoje transversaliza de uma maneira muito forte todos os âmbitos da gestão pública o enfrentamento da desigualdade da mesma forma e mecanismos de cooperação intergovernamental e com setores sociais que esse é um aspecto que não só por conta do novo parque das organizações da sociedade civil mas ele é um desafio para a construção de capacidades locais como é que se estabelecem esses mecanismos e essas interações entre os governos e os setores sociais que atuam nesses territórios da mesma maneira que fortalecer as institucionalidades intermunicipais e a articulação com os governos estaduais talvez esse elo da relação federativa e do papel que os governos estaduais tenham a cumprir é um elemento central da gente conseguir aprofundar não só a compreensão mas especialmente o estabelecimento de iniciativas que permitam essa maior aproximação e o fortalecimento de capacidades que dependem hoje das parcas iniciativas de indução federativa do governo federal mas parece haver uma forte ausência também dos governos estaduais nessa relação com os municípios no fortalecimento e na criação dessas capacidades estatais e por fim também entender as causas que levam ao seu sucesso em determinadas setores ou regiões e como favorecer que essa dinâmica política administrativa municipal também se organize de modo intermunicipal como já foi ressaltado pelo Fernando acho que esses são aspectos importantes que as reflexões trazidas pelos capítulos pelas capítulos elas abrem esse campo de reflexão que certamente vão poder derivar outros estudos que vão contribuir muito nessa reflexão pode avançar Agri por favor e por fim o quinto e último grande linha de uma agenda de pesquisa nesse campo é analisar as capacidades estatais e a sua articulação com a sociedade de certa maneira a gente já tratou isso um pouco da relação dos governos com a sociedade organizada mas esse é um tema explorado no livro mais do ponto de vista de como é que isso se estabelece a partir da participação social por conselhos ou por nas conferências de políticas públicas mas que ele permite também um avanço sobre outros mecanismos e possibilidades dessa articulação com a sociedade como elementos centrais no fortalecimento dessas capacidades não apenas as relacionais do governo com a sociedade mas também a qualificação e o fortalecimento das capacidades técnicas administrativas dos governos há uma grande heterogeneidade territorial e entre as políticas públicas como foi ressaltado e também essa heterogeneidade se reflete no campo da democratização local por meio dos instrumentos que essas políticas públicas engendram na sua implementação e mais pesquisa para se poder no desenvolvimento de mais pesquisas para poder se analisar como que essa intersecção entre Estado e sociedade pode afetar a efetividade das políticas públicas municipais mas acho que é um elemento também central da contribuição que a reflexão que esse livro não pretende esgotar mas iniciar enquanto campo de reflexão ela certamente se relaciona e as capacidades estatais que os municípios devem ter para estruturar parcerias para a provisão de serviços e como criar condições político-administrativas para o seu êxito e sustentabilidade intertemporal não apenas na atuação individual dos municípios mas também nessa atuação coletiva por meio de consórcios o grande desafio que as regiões metropolitanas significam hoje em termos também de um mecanismo de cooperação horizontal para efetivar as políticas públicas tão necessárias de mobilidade urbana de saneamento de tratamento de temas que transcendem as fronteiras municipais eu acho que essa certamente é mais um ponto nessa agenda futura de pesquisas relacionadas às capacidades estatais pode avançar por favor então essas são algumas das reflexões em termos de continuidade dos trabalhos se fosse das séries que nós conversávamos no começo das dicas de filmes e séries que dávamos era o to be continued seja prossegue para finalizar aqui essa apresentação eu queria primeiro fazer três agradecimentos institucionais o primeiro deles é a editora da URGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por onde esse livro foi lançado queria agradecer também ao o o o centro de estudos internacionais sobre governo que é um centro multidisciplinar aqui da da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que mantém um selo chamado transformando a administração pública que é por onde esse esse livro foi lançado junto à editora da URGS ele está disponível nesse endereço que está disponível aí pra vocês na tela que é no setor de publicações do do segov e em breve também vai estar no lume aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para para download o terceiro agradecimento que eu queria fazer institucional é a Confederação Nacional dos Municípios a CNM que também além de prefaciar essa obra deu um apoio financeiro para viabilizar o processo de editoração do livro por mais que tenha sido lançado pela editora da universidade a gente sabe a situação periclitante porque passam as editoras universidades universitárias com a restrição de recursos então esse apoio da CNM foi muito importante também para viabilizar e também a FGV pesquisa pelo apoio não só na divulgação e no lançamento na realização desse ato de lançamento do livro como também no apoio com a bolsa para a gente viabilizar a construção dos clusters que foram muito importantes em qualificar ainda mais essa obra então são esses agradecimentos e certamente repetindo já os agradecimentos do Grimm e do Agrúcio a todos os autores que se propuseram dentro desse período tão complicado poder contribuir com essa obra e pedir desculpas pelos atrasos que a gente também teve em função de todas as intercorrências em alguns casos a gente não sabia mais o que dizer para os autores só dizia mais um mês mais um mês até o livro sair queria agradecer publicamente a todos Obrigado Diogo e só complementando uma coisa que o Diogo falou que eu acho que é extremamente importante a nossa pretensão com esse trabalho é abrir portas de pesquisa não fechar mais projetos projetos feitos por outros pesquisadores porque acreditamos que esse é um debate central para melhorar as políticas públicas no Brasil nas próximas décadas ele é algo prioritário ao país sem mais delongas eu vou passar a palavra aos comentadores eu vou começar passando a palavra para o Alexandre Gomidi pesquisador do IPEC que tem feito um trabalho há um bom tempo também sobre essa discussão de capacidades estatais com alguns parceiros com o Beto com o Beto Pires Ale está contigo aí 20 minutos para você nos ajudar nos esclarecer sobre coisas que não aprendemos ainda está ótimo bom em primeiro lugar cumprimentar a todos o André que está aqui nessa mesa comigo a gente já participou de outros encontros virtuais e agradecer muito o convite de vocês do Brim do Diogo do Abrúcio para estar não só nesse debate mas também para apresentar um livro que muito me honrou em participar desse projeto dessa maneira bom eu não posso deixar de parabenizar o trabalho não só pela densidade e qualidade pelo time que vocês reuniram mas fundamentalmente eu que já organizei alguns livros desses grandes projetos eu sei quanto é difícil fazer o que vocês fizeram de forma bem competente a partir de um marco teórico comum de dados comuns que foi a análise de cluster construir os capítulos transversais essa leitura transversal de todos os estudos todas as pesquisas que foram promovidas no interior do projeto e ainda oferecer uma agenda de pesquisa então isso é uma coisa que pode parecer óbvia com o livro mas a gente sabe que isso é muito difícil e a maioria dos livros sem criticar é um juntamento de capítulos as pessoas em cima de um tema vão escrever a gente junto então um livro dessa maneira eu acho que vai contribuir muito e parabenizar vocês por esse esforço que eu sei que não é fácil ainda mais quando tem muita gente envolvida eu fico muito contente eu que já estou estudando essa questão das capacidades em tempo pelo reconhecimento da importância dessa agenda e sua consolidação dentro dos estudos de política pública de instituição pública no Brasil eu acho esse tema da capacidade é um tema que a primeira vez que eu vi foram os trabalhos clássicos brasileiros internacionais o livro State Back In os trabalhos do Renato Bosch com a Elidiniz e vendo que essa questão de recuperar esse tema de administração pública como elemento de políticas de desenvolvimento econômico social encarar a administração pública dessa maneira eu acho que é um avanço muito grande e vai ajudando a gente a distanciar um pouco daquilo que perdiou muito o Brasil nos anos 90 que era a agenda da nova gestão pública então ela tem uma outra matriz teórica e eu acho fundamental principalmente porque recupera o papel da importância de se ter boas burocracias no país e nos municípios então acho que esse livro vai ser obrigatório para discutir o tema e espero que vários dos autores dos capítulos também incentivem alunos a escrever dissertações e teses explorando essa questão das capacidades estatais sobretudo nesse enfoque municipal dentro do federalismo brasileiro em um dos capítulos do livro não sei se é um capítulo produtório vocês citam que tem muitos estudos que abordam essa questão da capacidade estatal mas examinar essas variações setoriais e dentro dos países isso é uma coisa que a literatura internacional está apontando como grande necessidade então até recomendo que não só esses capítulos mais transversais que vocês escreveram mas os autores tentem transformar isso em publicações internacionais que eu acho que isso está faltando a gente tem que aproveitar que a gente tem um Brasil muito um país muito grande muito diverso e a gente pode encontrar várias controlando esse grande ambiente político a gente pode encontrar grandes variações em termos de políticas de capacidade de efetividade de desempenho de ações do governo etc então nesse sentido também isso vem a somar e eu acho que a questão fundamental do livro eu trabalhei um tempo no Ministério das Cidades no começo do governo Lula e me chamava bastante atenção que os municipalistas sempre fangloriaram essa questão da autonomia dos municípios como a própria conquista da democracia mas a questão de capacitar os municípios para implementar as políticas públicas ela foi deixada em segundo plano como se fosse algo que fosse acontecer espontaneamente ou que os prefeitos iriam fortalecer suas capacidades estatais e a gente sabe que não é tão simples assim desde aquele livro da Bárbara Guedes que ela fala do dilema dos políticos a gente sabe que o político ele tem ainda mais dentro do ambiente político-institucional brasileiro ele tem esse dilema ou eu construo condições de governabilidade ou eu vou construir condições de capacidade para entregar os serviços públicos mas que isso pode me custar politicamente e os resultados podem estar no outro mandato então essa questão temporal e essa questão dos incentivos eu acho que permeia muito esse achado importante de vocês é que a indução federal dentro do nosso federalismo principalmente os sistemas de políticas públicas exerceu esse papel intertemporal de fortalecer porque para várias dessas políticas públicas as exigências do governo federal para repassar o dinheiro foi o grande doutor e que vocês mostram de uma maneira muito clara e muito competente no livro e isso eu acho também que no âmbito mais geral esse livro pode ajudar muito que se o destino nos ajudar num próximo governo esse livro ajude a desenhar políticas federativas para a gente até reconstruir muitas das coisas que a gente está a gente não vê não está desmontando de uma maneira muito rápida a gente sabe que construir demora muito desmontar é algo rápido infelizmente então a gente vai ter um trabalho e árduo e o que o Abruso disse há pouco os serviços públicos básicos transporte coletivo assistência social saúde educação que é o que legitima uma democracia é prestado pelo município então se nessa ponta não tiver competência para enfrentar isso a própria insatisfação com os governos e a própria insatisfação com a democracia isso tem estudos internacionais mais de painel mostrando que tem grande impacto para a própria estabilidade democrática a questão da capacidade estatal e isso é um assunto acho que é bem interessante o papel da capacidade para fortalecer a democracia que está sendo a gente está vivendo nesse momento de estresse das nossas instituições e a gente viu que a última eleição mostrou uma grande decepção da população com os governos etc bom a questão do poder infraestrutural que é muito abordado também nessa literatura do Michael Mann vocês abordam nessa questão acho que veio da análise do cluster e da questão da variedade territorial então acho que isso também é um elemento muito importante para saber onde o Estado onde os serviços públicos estão chegando para a gente construir esse poder infraestrutural que ajuda a democracia a qualidade do governo etc legitimidade do nosso sistema bom e aí me veio aí já começam algumas primeiras questões para vocês sobre esse papel de indução do governo federal isso leva a gente a inferir que é uma condição necessária o governo federal ajudar os municípios a construir essas capacidades pelo que vocês estão indicando isso é um papel fundamental e como eu mencionei há pouco a questão do dilema dos políticos tem uma questão intertemporal mas isso até que ponto porque eu me lembro que quando o governo Lula, Dilma começou a centralizar algumas políticas centralizar não instituir e entrar em algumas políticas nacionais eu trabalhei como eu disse trabalhando na área de mobilidade urbana quando a gente fez o projeto de lei criando a política nacional o sistema nacional de mobilidade urbana a gente foi muito acusado de ser centralizador então sim é um governo centralizador então como é que fica essa questão da gente garantir essa autonomia dos municípios e ao mesmo tempo o governo poder o governo central o governo federal induzir essas capacidades eu acho que isso é importante e como fazer isso entrar na agenda política também porque eu me lembro que também no Ministério das Cidades a gente tinha uma agenda de fazer programas de capacitação e de dar apoio para os municípios para fortalecer a gestão de transporte coletivo que por sinal se eu tenho uma pequena detalhe a colocar assim faltou um capítulo sobre o transporte coletivo que eu acho que é um serviço essenciais que os prefeitos acham aquilo um abacaxi quer dizer você tem empresas muito fortes um sistema regulatório praticamente capturado uma insatisfação com a população com os serviços o nível das tarifas 4 de novembro de 2013 então acho que valeria a pena complementar ou alguém que estiver nos assistindo produzir um texto nesse sentido que eu acho que é uma coisa importante mas eu me lembro que quando eu estudei eu era muito novo na época em 82 quando o governo federal descentralizou a gestão do transporte coletivo ele criou um programa para construir essa capacidade das secretarias municipais de transporte por meio do GEPOT e depois do EBTU então a gente tem várias eu me lembro como eu convivei muito com essa comunidade todo mundo me dizia que o papel é excelente apesar de a gente estar no governo autoritário numa ditadura mas quando eles descentralizaram eles criaram condições para o pessoal de Brasília ir nos municípios de Jandava montar e repassar a tecnologia conhecimento etc e o livro de vocês mostrem um dos capítulos que programas iniciativas parecidas como o PEMAT ou o PNAFM não foram tão efetivos assim então a gente vê que não é apenas ter o programa você tem um programa muito bem desenhado para justamente reforçar essas desigualdades existentes que é o que o estudo do capítulo do livro mostra bom aí eu separei acho que quatro pontos para a gente debater primeiro é a questão do impacto negativo que a PEC 32 da reforma administrativa e se essa agenda continuar nesse desenho vai causar nos municípios se no governo federal que tem uma burocracia mais profissionalizada o pessoal teme voltar clientelismo patronagem etc imagina nos cincões dos países onde 70% dos municípios tem até 20 mil vitórios então é um campo cheio para as práticas de patronagem e a gente andar para trás em todo o esforço de profissionalização apesar dos seus problemas que a gente vê desde 1988 então a PEC 32 ela a reforma administrativa ela vai precarizar o trabalho no serviço público por meio dos contratos temporários textilização possibilidade de redução salarial porque se bater acima do limite de gasto pessoal pode ter essa redução salarial e a possibilidade de demissão do servidor estável por meio da extinção do cargo então isso é um problema é uma ameaça que eu acho que a gente tem que se preocupar com isso porque o efeito nos municípios eu acho que vai ser muito deletério por essas questões além da perda de expertise e da própria capacidade do Estado que quando você terceiriza você repassa aquela inteligência por terceirizado então todo aquele conhecimento acumulado pode sair do Estado e a literatura mostra que em estudos bem recentes com essa redescoberta da burocracia lembrando daquele texto do Olsen acho que de 2006 isso deu um campo enorme de pesquisa então tem trabalhos muito bons mostrando que o nível de profissionalização e pessoalidade dessa burocracia está positivamente relacionado com vários resultados de governança crescimento econômico qualidade do governo estabilidade democrática enfrentamento de crises econômicas prevenção da corrupção então quer dizer essa questão da reforma administrativa eu acho que vai ao encontro de todos esses novos estudos e essa literatura nesses estudos empíricos vem mostrando o segundo ponto que eu queria chamar a atenção e acho que eu toquei nisso na minha apresentação é que a capacidade vem tendo a capacidade e aí acho que vocês também porque eu me lembro de um parágrafo no livro a capacidade é um estoque ela é uma condição necessária mas não suficiente para o bom desempenho do Estado o que ativa essas capacidades estatais é aquilo que vocês apontaram na agenda de pesquisa como que a dinâmica local político partidário a força da sociedade as comunidades sistêmicas as coalizões de defesa interagem no sentido de ativar essas capacidades existentes isso ficou claro nessa pandemia tanto que a política é importante para ativar as capacidades a gente tem o SUS que chama atenção para o mundo todo um país de emoção continental como o país a capilaridade do SUS o programa nacional de imunizações então essa capacidade a gente tinha mas se você coloca alguém lá em cima que não tem projeto e não sabe usar essas capacidades essas capacidades vão ser mal respeitadas então essa relação entre política e capacidade o papel dessas coalizões de suporte dos partidos da construção de coalizão liderança priorização de áreas porque muitas vezes uma área desempenha bem por falta de capacidade também porque ela não tem projeto ela não tem priorização por parte do nosso caso aqui por parte do prefeito então isso é uma questão importante que eu acho que a gente que está nessa agenda de capacidades vê como é que essa questão política interage com esses estoques existentes porque recursos humanos materiais etc recursos financeiros e boa burocracia sozinho não fazem nada ela precisa de coordenação ela precisa de liderança um terceiro ponto que eu vocês tocam mas não respondeu uma indagação minha é assim aqui no governo federal a gente está chegando algumas pessoas chegando cada vez mais no consenso que o grande ponto que seria um ponto diverto mas um ponto dificultador da nossa da utilização dessas capacidades é esse chamado anel jurídico que foi formado quer dizer as carreiras jurídicas e as carreiras de controle que o Chico Leitano tem uma metáfora que eu acho excelente que a gente dos anos 90 para cá a gente vitaminou a zaga e deixou o ataque raquítico a questão do apagão das canetas e como é que isso está interagindo nos municípios tem um capítulo acho que é do Antônio Sérgio do Marquinhos que fala sobre isso fala do TCU mas seria interessante a gente ver além da questão política como que essa grande zaga até que ponto ela está ela está dificultando ou potencializando essas capacidades essas capacidades estatais então por exemplo no governo federal muitas dessas carreiras chegaram mesmo a capturar o Estado a gente vê carreiras recebendo gratificações extratétricas fundações e tudo conseguiu isso legalmente muitos deles andam armados então eu não sei como é que isso está interagindo no Ministério Público como é que isso está interagindo nos municípios e por fim mais um aumento importante é uma reflexão minha quer dizer o conceito de capacidade estatal se a gente for olhar isso eu citei na apresentação que eu fiz para vocês ele veio ele é originário de uma literatura histórica e macrocomparativa né então no alto nível de abstração aí no conceito de alto nível de abstração lembrando aí o texto clássico do Sartori e eu começo a ficar em dúvida se a gente não está exigindo demais de um conceito para responder coisas tão complexas quando a gente parte para o nível meso e para o nível micro né porque assim quando você analisa capacidades estatais nessa literatura recente clássica né o pessoal vai ver a qualidade da burocracia a arrecadação fiscal etc e quando você está fazendo um estudo de N grande nesse nível de abstração ou fazendo estudos de casos históricos comparando países né é o que permite analisar e eu não sei até sentido e aí tem um texto do Williams né que saiu ano passado que ele fala beyond state capacity né quer dizer até que ponto que a gente está é exigindo demais desse conceito né é tanto os trabalhos que eu fiz com o Roberto e o de vocês né a gente vê que é essa recalibração essa complementação conceitual ela está sendo feita né mas eu acho que é conceitualmente a gente precisaria né é trabalhar mais né eu não digo com relação ao livro de vocês mas eu acho que um desafio né eu Roberto a gente tenta muito por aquela questão dos arranjos tentar complementar né análise de políticas públicas e o conceito de capacidade estatal né então fica esse ponto né o conceito né a origem do conceito né e como ele está evoluindo nessa aplicação então ele vai então ele exige mais esforço teórico conceitual é esse ficaria aí né como último ponto então para finalizar né lembrar né que o que eu disse que teste de capacidade não apenas prejudica a implementação e a efetividade das políticas mas também amanhaça a legitimidade e a vitalidade da democracia né então acho que a gente precisa também fazer alguns estudos né acho que é dentro da agenda né como a gente ter a percepção da população sobre a qualidade de serviços e fazer até estudos mesmo o painel dentro do Brasil dentro de qualidade recursos que os municípios tem e reeleição de prefeitos enfim a gente né acho que tem um campo aí pra gente colocar é e por fim né eu já citei o desafio né de recursos das capacidades né que a gente vai ter no futuro né vocês apontaram muito bem né o caso da covid e como que o federalismo bolsonarista tá destruindo né se montando né coisas muito interessantes que funcionaram que funcionam né dentro do federalismo cooperativo e no âmbito federal né a gente é meio anfípica a gente é meio academia a gente é meio burocracia então a gente sabe um pouquinho né dos mundos mas o que a gente que a gente ouve dos colegas burocratas mesmo é a questão tá muito complicada né assim a gente olha vê pela imprensa a questão da educação bolsa-família etc mas micro desmontagens né e até mesmo pela liderança que tá sendo colocada em alguns órgãos né eu acho que isso vai ter um efeito deletério é muito grande e que vai dar muito trabalho né pra pra se reconstruir né então eu termino aí né com uma com uma mensagem meio alarmante meio preocupante mas parabéns aí pelo livro parabéns a todos os autores e que bom né e vamos continuar em contato né nessa agenda de públicos que tem tanta gente boa e a gente pode contribuir muito com a literatura não só nacional mas internacional se a gente começar a publicar mais em inglês né e tentar entrar nesses periódicos e eu acho que o livro de vocês tem muitos elementos pra isso obrigado Ale muito muito boas as observações eu acho que o melhor na verdade a gente agora ouvir as observações do André juntar as observações depois talvez Edu Diogo e eu se quisermos podemos fazer alguns comentários e depois passar para os colegas do livro imagino que isso seja o melhor caminho não Edu sim sim vamos passar agora para o André e também agradecendo mais uma vez obrigado super obrigado Alexandre excelentes comentários e André agora a bola está contigo você vai ter que pelo menos manter o nível dos comentários do Alexandre obrigado André eu acho que não vou ser capaz mas vou tentar me esforçar um pouquinho bom primeiro queria agradecer essa oportunidade de dialogar com os colegas sempre algo muito estimulante de ter a possibilidade de fazer essa conversa tenho aprendido muito o Alexandre mencionou ano passado a gente participou de algumas mesas sobre o tema de capacidades estatais aprendi muito com o livro reforçando um negócio que o Alexandre mencionou sobre a qualidade do livro tentando pensar inclusive em termos mais formais eu tive uma experiência de sete anos na CAPES na coordenação da área de ciência política no CTC etc e outro sistema que atravessou os governos Vargas Juscelino Militares Nova República Tucanos Petistas sempre com uma estabilidade política de Estado e que está sendo completamente destruído bom passei sete anos com essa experiência e um dos grandes desafios foi classificar livros ou seja do ponto de vista de classificação de produção científica existe um know-how sobre periódicos se sabe tem que adaptar para as características das áreas etc mas se sabe como fazer e de livros ninguém sabia como fazer então a gente teve que se gastou muito tempo muita discussão mas eu diria que sobretudo na área de ciência política ao final e ao cabo o que é um bom livro pensando aqui uma coletânea por exemplo o que é uma boa coletânea é aquela que não é uma justaposição de capítulos muitos dos quais os autores buscam lá na sua gaveta alguma coisa que ficou esquecida enfim mas que é digamos ao mesmo tempo um trabalho de uma rede de pesquisa de pesquisadores etc somando esforços mas que ao ler a gente tem a possibilidade de ver essa agenda de ver uma formatação que guia e que dá a possibilidade de diálogo e de cumulatividade então dentro dos critérios que ao final de muitos anos de discussão a gente chegou claramente esse seria um modelo de um livro de alta qualidade ali é claramente o leitor tem a possibilidade de ver uma agenda de pesquisa pesquisadores que tem uma experiência dentro dessa agenda com áreas o Eduardo mencionou dez áreas eu havia contado na minha leitura doze então tem uma uma diferença eu cheguei talvez um número identifiquei um pouquinho mais mas doze áreas então pesquisadores que tem expertise em áreas mas que estão olhando estão refletindo e produzindo os resultados da sua pesquisa a partir de uma matriz teórica eu acho que essa a coisa dos clusters foi uma grande sacada deu uma exatamente essa integração então eu acho que é um trabalho é um marco nessa área de estudos sobre municípios e sobre capacidades estatais realmente é um marco é um livro que é imprescindível para pesquisadores para alunos etc ter conhecer ler então por tudo isso eu parabenizo os colegas os organizadores e os colegas que participaram desse desafio dessa empreitada que me parece extremamente bem sucedido eu acho que de alguma forma um grande desafio se a gente pensar nas últimas da constituição de 88 para cá a agenda de estudos sobre relações intergovernamentais e federalismo no Brasil avançou muito na sua dimensão vertical no sentido de olhar para as assimetrias entre os entes com diferentes perspectivas descentralização centralização federalismo cooperativo etc mas foi uma literatura muito muito rica que eu acho que avançou muito mas há uma zona ainda desconhecida que é consiste exatamente nessa nesse olhar mais horizontal para entender as diferenças entre os 5.570 municípios brasileiros na sua capacidade de implementar política então nesse sentido eu acho que esse trabalho é uma contribuição absolutamente fundamental né e parabenizo mais uma vez os os colegas é tudo aquilo eu não sei exatamente desde 2018 eu procurei até não acompanhar mais os debates sobre avaliação mas não sei exatamente em que ponto estão mas naquilo que nós tínhamos conseguido consolidar como um modelo né é é aqui eu pegaria esse livro e olha isso aqui é o modelo de um de uma obra coletiva que é realmente uma contribuição para para pesquisa para o conhecimento para a cumulatividade do conhecimento bom eu quero aproveitar um pouco essa oportunidade de diálogo com os colegas para trazer mais dúvidas que eu tenho em torno da desta agenda de pesquisa né uma primeira dessas dúvidas tem a ver com algo que a própria literatura internacional singolane ou nacional os trabalhos da da Celina da Luciana Leite enfim que tem feito uma uma revisão da literatura sobre capacidades estatais tem chamado a atenção talvez como seu grande desafio que é o da polissemia né do do conceito dessa ferramenta analítica de capacidades estatais lendo o primeiro capítulo que é uma abrangente e competente revisão da literatura feita pelo Eduardo pelo Fernando e pelo Diogo e no qual eles mostram quer dizer tem um aspecto que é que é muito positivo quer dizer nos últimos quatro anos cinco anos aumentou muito o número e a qualidade dos trabalhos sobre municípios políticas públicas municipais e sobretudo utilizando esta ferramenta de capacidades estatais e aí lendo o capítulo a questão que me ocorreu é o seguinte muitos desses trabalhos eu não conhecia vou procurar me debruçar sobre eles mas lendo o capítulo introdutório eu fiquei pensando será que todos esses trabalhos ao empregar essa ferramenta essa categoria analítica de capacidades estatais para analisar os municípios o fazem com o mesmo sentido ou significado quer dizer até que ponto ao falarmos em capacidades estatais estamos falando das mesmas coisas sempre a gente pode e eu acho que aqui isso está referido de forma clara a ideia de capacidades estatais como estoques de recursos e habilidades como bem sublinhou agora há pouco o Alexandre as condições que são necessárias mas não suficientes associadas a eficiência eficácia desempenho ou recursos ou ainda na sistematização feita ao longo do livro os capítulos no capítulo final basicamente de duas dimensões uma técnica administrativa outra política institucional remetendo a ideia de poder infraestrutural a minha questão do ponto de vista de um desafio questão para qual eu não tenho uma boa resposta talvez nenhuma resposta na verdade eu quero ouvir os colegas até que ponto nós podemos falar de capacidade estatal como uma coisa única a despeito de diferentes políticas quer dizer eu estou pensando aqui um pouco nos termos do Theodore Lowy políticas moldam política aquela coisa toda mas sobretudo a ideia de diferentes arenas de políticas arenas que se constituem em função da probabilidade de coerção o Alexandre muito de forma muito arguta lembrou a Bárbara Guedes com os dilemas dos políticos há políticas cujos custos são muito elevados políticas que implicam em perdedores que transferem recursos existentes de uns para outros de forma regressiva ou progressiva e que para tentar também concordando com o Alexandre que a gente tem que baixar a poeira não só ficar no nível mais abstrato mais grande macro histórico mas tentar pensar como é que isso aí se coloca nos municípios a gente pode pensar por exemplo política tributária política de regulação do solo urbano são políticas que implicam em perdedores alguém perde com isso aí para que o outro os ganhos implica em transferência de recursos e custos políticos que para políticos num ciclo curto de quatro anos tem um efeito significativo são políticas que implicam coerções em posição enforcement diferentemente de outras políticas onde esse estoque de coerção de enforcement é muito menor o potencial conflitivo é muito menor onde a questão é muito mais talvez a eficiência na alocação e na gestão dos recursos dado muitas vezes recursos novos dado o seu grau de potencial conflitivo menor eu acho eu acho que de alguma forma um esforço analítico é no sentido de decompor essa própria ferramenta separá-la no sentido de pensar o que ela significa em diferentes arenas eu acredito que não seja o mesmo estoque de habilidades e recursos não seja uniforme não seja o mesmo quando se trata de políticas redistributivas ou regulatórias para ficar nos termos do Lowy ou em políticas distributivas são coisas são coisas diferentes não só em termos da eficiência da gestão mas daquela dimensão política propriamente dela a Scott Paul e o Chile por exemplo falam sempre em termos da capacidade de implementar face a resistências face a vetos a bloqueios se a gente pensar que o grande desafio dos municípios é ampliar a sua arrecadação até para torná-los menos dependentes de transferências federais isto envolve essa dimensão digamos de capacidade de enforcement nessa direção eu talvez tenha um ponto de vista um pouco discrepante em relação à literatura no que diz respeito à dimensão política institucional ela ainda me causa algum desconforto por quê? a minha questão é em que medida a dimensão política e institucional e a dimensão burocrática digamos ou técnico técnico administrativa são necessariamente convergentes ou cumulativas ou ao contrário em que medida elas não podem mover-se em direções ou digamos assim serem dotadas de sinais diferentes mais e menos né tomando alguns exemplos para ilustrar esse raciocínio ainda confuso vou ir do mais macro né pra coisas mais mais micro o Chile acho que um dos últimos livros dele onde ele analisa as interações entre democracia e capacidade de estatal ele diz bom com baixa capacidade estatal não dá pra ter democracia mas a relação ela é um sino né ela vai até um certo ponto e a partir do qual muita capacidade estatal também produz certas assimetrias que são complexas tem um paper do ano passado do Adam Shevorsky Shevorsky Hong e Sheibuk analisando as respostas institucionais à pandemia ele é um paper de certa forma perturbador né porque ele mostra o seguinte eles fazem uma escala de respostas institucionais das mais digamos as que implicam menos coerção as que implicam mais né lockdown restrições à circulação etc e eles e eles relacionam isso com o número de mortes e a conclusão deles é que regimes autocráticos conseguiram implementar mais restrições no sentido até de eficácia em relação à pandemia quando o número de mortes era menor por quê os custos políticos são menores né baixando um pouquinho mais para um terreno mais próximo digamos assim do nosso federalismo tem um 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 caso né que os gaúchos conhecem o Sérgio que é um quase gaúcho de estar em processo de recebimento da cidadania rio-grandense conhece que foi a política das bandeiras do governo estadual o governo do Rio do Sul Eduardo Leite criou todo um sistema né desde o início da pandemia depois ele foi adaptando enfim de bandeiras não foi só do Rio do Sul né que basicamente tinha toda uma métrica em função de indicadores das curvas da pandemia por município por região né mortes internações e a capacidade instalada leitos né enfim e em função desta desta métrica se produzia por critérios estritamente técnicos uma bandeira que implicava digamos assim na política de restrições semanal isso era feita todas as semanas as sextas-feiras né a sexta-feira saia o mapa das bandeiras do estado em função de uma métrica estritamente técnica na segunda-feira era publicada um novo mapa a partir de injunções políticas efetuadas por prefeitos articulações regionais etc etc frente aos quais aquela métrica mais técnica era balanceada né por um por uma um vetor digamos político qual é o meu ponto aqui é que eventualmente eles podem ser contraditórios baixando ainda um pouquinho mais pro nível municipal a minha a observação que eu que eu fiz a partir da leitura é de que a essa dimensão política institucional ela é olhada tem sido olhada e eu acho que aqui também nos trabalhos que o fizeram sobretudo direcionando para conselhos e consórcios os capítulos né que fazem isto aí e aí a minha questão é isto resume a dimensão política institucional no plano municipal até que só para ilustrar melhor e talvez fazer uma pequena provocação há uns 15 anos atrás quando aquela literatura de capital social estava no auge ela nunca me nunca me entusiasmou muito frente a uma crítica de que bom valores de uma comunidade poderiam ser né uma comunidade a valores muito fortes isto poderia implicar em intolerância o Francis Fukuyama fez um texto respondendo o seguinte não não capital social são os valores bons os valores ruins não são capital social bom a minha a minha questão um pouquinho provocativa é ao escolher conselhos e consórcios a gente não está olhando para participação boa digamos assim em função dos nossos valores normativos ou de como a gente acha que as coisas deveriam ser deixando essa tentativa de raciocínio de uma forma um pouco mais clara alinhamento do prefeito com o governo federal não é dimensão político institucional porque não seria e em certa medida este alinhamento pode ser traduzido em transferências federais voluntárias etc pode ser um elemento de associação negativa com capacidade estatal local ou seja se eu consigo mais transferência eu posso mais verbas mais recursos mais emendas etc o que não deve ser visto necessariamente como uma coisa negativa acho que toda a literatura sobretudo na ciência política que trabalhou muito sobre emendas sobretudo no plano mais mais macro né relação executivo legislativo reeleição de incumbentes etc não tem olhado para o que que acontece com essa emenda quando ela chega lá embaixo uma pesquisadora da URGS tem que estar explorando um pouco esse terreno o que acontece com a emenda pinga lá embaixo qual é o efeito nas políticas mas o meu ponto aqui voltando é por que que o alinhamento federal não constitui uma uma dimensão política institucional da no plano local dimensão que eventualmente pode ser contraditória com a dimensão técnica e administrativa se eu tenho mais recursos federais isso me permite não entrar num terreno eliminado que é o de aumentar a arrecadação própria via eventualmente por exemplo arrecadação sobre patrimônio urbano etc né então essa essa relação é complexa eu diria que basicamente talvez queria ouvir um pouco os colegas o esforço em termos uma agenda analítica me parece que talvez passe por decompor seccionar desdobrar essa ferramenta analítica de capacidade estatal em talvez três coisas diferentes eh enforcement capacidade de enforcement capacidade de né de fazer escolhas que eventualmente tenham custos políticos eficiência né em áreas de potencial conflitivo menor bom capacidade de de gastar de forma né e as dimensões de articulação política eu falei alinhamento federal mas uma dimensão fundamental eu acho que os colegas tocaram é bom né se a gente pensa que quando olha pro governo federal e pensa que uma digamos assim uma um recurso estratégico fundamental no contexto do presidencialismo de coalizão é a capacidade de construir coalizões de alguma forma ou mesmo a gente ter esperado o prefeito da a complexidade de 5.570 municípios e suas respectivas coalizões pré ou pós eleitorais nos coloca um problema de complexidade né mas isso existe né essa dimensão como uma dimensão fundamental da 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 de uma arena político institucional local uma outra coisa que me parece que talvez seja um desafio futuro é a gente passar de uma abordagem sincrônica sobre capacidade estatal né seus desdobramentos para um olhar para um olhar mais diacrônico tem um paper do Capano e Howlett publicado o ano passado no número da public policy and administration sobre referência causal mecanismos causais tudo mais em que eles bom sugerem a ideia de que a gente tem que localizar os triggers os ativadores os mecanismos de primeira ordem e os mecanismos de segunda ordem que seriam os policy feedbacks eu acho que um desafio futuro para essa agenda é pensar em termos de sequenciamento de processos o que que vem antes e o que que vem depois eu não lembro agora se foi o Eduardo ou o Fernando que mencionaram os meios as atividades meios e as atividades fim eu acho que talvez a gente tenha que tentar dissecar um pouco qual é o encadeamento né burocrático fiscal político enfim né qual é a sequência desse processo né que nos permite entender a constituição de capacidades estatais e estabelecer inferências causais no plano local né e finalmente reforçando eu acho que a agenda apontada no livro em vários capítulos e depois no final de pensar a constituição dessa das capacidades locais ou como indução ou como legados próprios e pensando um cenário otimista de que no ano que vem esse pesadelo todo acabe ou pelo menos comece a acabar né essa certamente será uma questão muito crucial né de pensar políticas que permitam reforçar induzir capacidades estatais a partir da de incentivos de políticas federais bom basicamente as questões que eu tinha são são estas né eu agradeço esse convite para aprender aqui muito já aprendi muito na na leitura devo confessar que eu não consegui ler as 700 páginas ainda né mas elas estão aqui bem a gente vai diminuir a nota mas tudo bem só vai diminuir um ponto não dois pontos só tira nove não dez mas aí eu faço a recuperação né vocês me dão o N.I. por conta da pandemia vocês me dão o N.I. eu faço a recuperação quando eu tiver concluído as 700 eu 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 faço uma nova uma prova de recuperação né aí eu então mas aprendi muito já coisas muitas coisas que pra mim não estavam claras o livro me ajudou muito e também essa essa conversa aqui com vocês com o Alexandre é sempre muito estimulante então obrigado por essa oportunidade obrigado André obrigado André eu acho que a gente tinha que ser primeiro é claro preciso aqui em nome dos editores né eu tô assumindo que os colegas não vão discordar de mim agradecer a leitura super detalhada e os comentários de altíssimo nível dos dois colegas o que nos deixa mais certos que a gente convidou os colegas certos pra debater o livro porque as afinidades aí de debate no campo esse que nós temos de comum é muito grande então nossa contribuições riquíssimas eu notei tudo aqui certamente a gente não vai dar conta de esgotar esse debate no tempo que a gente tem até as 5 horas a gente vai ter que seguir conversando em algum outro fórum de alguma outra maneira enfim não vai dar tempo de esgotar tudo isso então muitíssimo obrigado Alexandre e André o que nós pensamos agora seguindo um pouco o que a gente planejou é o e-mail que nós mandamos para os colegas e colegas autoras e autores que querem porventura falar um pouco do seu capítulo dar um recado rápido e nós tivemos pelo menos três colegas que têm interesse em fazer essa breve apresentação que é o Alexandre Cialdini que escreveu com o Zé Roberto e com o Cisne o capítulo de finanças o Sérgio o quase gaúcho aí que o André está tentando expatriar lá para o sul que escreveu com a Renata o capítulo de assistência social e o Flávio que escreveu de cultura não sei se tem algum outro colega aqui presente alguma colega presente que também gostaria de depois dos três de falar um pouco do seu do seu capítulo mas enquanto isso passa a palavra então para o Alexandre Alexandre muito obrigado pela presença e tem aí uns cinco minutos como a gente combinou para dar um recado acerca do livro sobre finanças desculpe do capítulo sobre finanças municipais bom obrigado Eduardo boa tarde a todos obrigado Eduardo Diogo e Fernando pela excelente oportunidade que nos deram esse trabalho que foi escrito por mim do Zé Roberto pelo colega Sidney Saraiva Leão eu sou servidor de carreira da secretaria da fazenda do estado do Ceará minha trajetória profissional é ligada à fazenda mas eu fui cedido durante um bom período para as administrações públicas municipais então eu tive a oportunidade de ser secretário de finanças de Fortaleza de São Bernardo e hoje estou como secretário de finanças do município de Eusébio e para dizer da importância desse trabalho desse convite com o qual a minha interlocução foi maior com o Eduardo eu já enveredei no pós-doutoramento exatamente tratando sobre capacidades estatais em uma análise de governança de governança fiscal e interfederativa na Universidade de Lisboa no Instituto Social de Ciências Sociais e Políticas inclusive o CIDEM também é doutorando estudando na área de saúde então assim já agradeço de antemão porque essa obra possibilitou que a gente escrevesse um trabalho nessa linha de governança fiscal e interfederativa então o nosso o nosso capítulo 3 ele foi baseado exatamente nessa metodologia que como disse o André ela foi muito feliz porque criou exatamente interlocução dos vários capítulos e aí nós produzimos um modelo de flusterização onde nós trabalhamos com 13 variáveis essas variáveis nós compusemos quatro grupos semelhantes de municípios tendo como uma amostra de aproximadamente 4.183 municípios dos 5.170 municípios e um dos aspectos mais importantes é que nós conseguimos subdividir a análise fiscal desses municípios e conseguimos também avaliar o comportamento fiscal desses municípios no período de pandemia ou seja a base de dados que nós montamos propiciou que a gente pudesse fazer essa análise no primeiro no primeiro digamos assim divisão do trabalho nós identificamos um processo muito interessante onde a gente autentemente caracteriza essa heterogeneidade dos municípios brasileiros essa polissemia dos municípios brasileiros não só entre regiões mas dentro das próprias regiões brasileiras de certa forma também esse trabalho corrobora um pouco no trabalho que eu participei em 2013 para a Frente Nacional dos Prefeitos onde a gente montou o grupo G100 onde a gente demonstrou os municípios com população acima de 80 mil habitantes com vulnerabilidade socioeconômica e esse trabalho enriqueceu porque a gente fez uma análise do conjunto de outras variáveis onde a gente pôde dimensionar a característica dessas dessas variáveis que não foram só econômicas mas sociais também compondo 13 variáveis bom ficou muito claro para a gente que a gente já estuda um pouquinho os modelos de transferência o federalismo fiscal brasileiro que o modelo de transferência brasileira ele precisa ser revisionado nós precisamos fazer uma disrupção desse modelo porque ele foi alimentando um processo de concentração regional ou seja ele é baseado em duas transferências que não se comunicam e baseado em dois modelos de transferência basicamente que não faz com que as regiões montem seus modelos de cooperação o FPM é baseado na população e a cota parte do ICMS é baseada na riqueza e os dois se individualizam então isso ficou muito claro para a gente quando nós montamos a modelagem de clusterização identificamos uma heterogeneidade e um crescimento obviamente que dispersa em várias dessas situações isso demonstrando também no próprio conceito do Fernando Abruzzo a dificuldade de você ter capacidades estatais intermunicipais agora algo que é extremamente importante que acho que dentro desse modelo dual brasileiro e que a gente abre até um espaço para nova pesquisa é a importância que o próprio governo federal não deu e descaracterizou da lei federal 13.089 ou seja que a partir da lei federal 13.089 criou-se um processo de governança interfederativa onde o estado passaria a ter um protagonismo aqui no estado do Ceará isso já acontece há muito tempo há 34 anos a gente tem um processo de estabilidade fiscal e esse processo de estabilidade fiscal repercutiu nos indicadores extremamente importantes que nós estamos tendo no setor educacional e agora recentemente a gente está coordenando um trabalho e aí por isso da riqueza desse convite que nos foi feito por vocês três Eduardo, Diogo e Fernando onde nós estamos organizando um grupo de governança fiscal interfederativa com 12 municípios ou seja há um pacto fiscal entre esses 12 municípios para melhorar a gestão pública de finanças municipais especificamente então assim nós trabalhamos na melhoria da equalização do ISS nós estamos trabalhando em modelos de georreferenciamento dos municípios nós estamos integrando políticas públicas de interesses comuns na área de compras governamentais ou seja independente do governo federal que aí está eu acho que existem algumas iniciativas endógenas de baixo para cima que podem ser fortalecidas a partir dos estados brasileiros eu acho que a lei 13.089 foi ficada de lado e aí a gente também traz à tona a discussão a importância dessa lei nesse também nesse diapasão importa também mencionar naquilo que o Abrucio colocou e o Eduardo também ou seja se você teve políticas no decorrer desse processo que vieram de cima para baixo algumas legislações que vieram acontecem se os municípios não tiverem capacidade estatal fiscal eles não vão saber trabalhar e melhorar o resultado das arrecadações e aí nós trouxemos de forma muito contemporânea a possibilidade do resultado da lei complementar um 7.5 que abriu um espaço para melhorar a arrecadação do ISS dos municípios descentralizando uma arrecadação que praticamente estava concentrada em Barueri e aí abrindo espaço para que os municípios possam arrecadar o ISS das operadoras de cartão de crédito de leasing em arrendamento mercantil e de planos de saúde o que não acontecia essa legislação inclusive foi trabalhada por nós há muito tempo atrás e graças a Deus felizmente a gente conseguiu aprová-la agora em 2020 todavia se os municípios não tiverem capacidade estatal para melhorar as suas arrecadações e fazer um processo de articulação na linha da ação coletiva institucional não vão melhorar não vão reduzir a dependência de FM o nosso trabalho também trouxe à tona a importância que foi obviamente a lei complementar 173 que conseguiu fazer a transferência para mitigar os efeitos da crise nos municípios todavia se porventura o governo federal tivesse tido acesso a esse nosso trabalho melhor seriam as transferências a equalização estaria melhor resolvida que nós mostramos através desse processo de identificação de quatro grupos grupos clusterizados que a transferência aumentou o processo de desigualdade ela não contribuiu para melhorar a eficiência fiscal nos municípios ela não contribuiu para fortalecer a liquidez dos municípios então assim algo que é extremamente importante e só para concluir nesse intervalo a gente teve a oportunidade de passar um tempo em Barcelona no principal seminário sobre smart cities e nós vimos duas oportunidades de ação coletiva institucional uma nas cidades unidas de governança local onde reúne há mais de 100 anos quase 80 cidades de diversos países em diversos continentes e outra a experiência da Diputación de Barcelona que reúne 311 cidades da Espanha eu acho algo que é extremamente importante como um espelhamento aqui para o Brasil que está se fazendo e aí também eu queria citar dois aspectos que são muito importantes no sequenciamento dessas pesquisas o que o Alexandre Vomit colocou eu acho que o aspecto institucional ligado aos conselhos aos tribunais de contas é preciso ser revisto essa relação porque muitas vezes nós estamos diante de um legalismo exacerbado em detrimento da eficiência os tribunais não conseguem entender o modelo de governança interfederativo e apoiar ações coletivas institucionais há uma dificuldade muito grande de nós empreendermos qualquer ação nessa linha se não tiver o apoio dos tribunais e na linha do André Marrenco eu acho que a gente pode definir políticas públicas micro fundamentais como essa da área meio tratada eu acho que é possível que a gente componha instrumentos institucionais olhando para a lei 13.089 André que não só está afeta apenas a conselhos e consórcios existem outros instrumentos institucionais que a lei abriu espaço que nós não estamos explorando ainda que é um espaço enorme para exploração bom e por fim acho também que o PEMAT e o PNAFM não chegou lá nos pequenos municípios porque os pequenos municípios não tinham capacidades estatais até para se organizar com outros pequenos municípios e por quê? porque esse processo de transferência intergovernamental no Brasil criou uma desagregação tremenda você tem um município vizinho ao outro porque uma tem uma refinaria e o outro não tem o seu vizinho é pobre então você não consegue fazer um processo porque você não tem um sistema de transferência que equalize os vizinhos até porque o modelo é perverso então eu acho que o nosso trabalho também demonstrou a necessidade de se revisionar esse sistema de transferência eu acho que quero agradecer bastante a oportunidade que vocês me concederam e eu já estou também com o Sidney tomando a frente porque o nosso pós-doutoramento está exatamente bebendo dos conceitos teóricos e do que também a gente aprendeu com essa construção sobre a coordenação de vocês muito obrigado muitíssimo obrigado Alexandre o Alexandre era daqueles autores que a cada duas semanas ele mandava uma versão nova do capítulo eu acho que eu devia ter lido já perdi a conta mas vamos jogar por baixo dez versões do capítulo mais ou menos muito obrigado Alexandre foi um autor muito dedicado no processo brigadíssimo obrigado Flávio quer falar um pouquinho agora da cultura ou vamos seguir a ordem dos capítulos capítulo 11 então vamos Sérgio primeiro depois do capítulo 3 a cultura boa tarde a todos boa tarde a todos e todas eu sou professor na URGS pesquisador do centro de estudos da metrópole eu quero eu vou falar bem rapidamente aqui do nosso capítulo eu escrevi com a Renata Bixeira professora da USP e pesquisadora do CEM também ela não pode estar aqui hoje eu quero agradecer o convite do Eduardo do Fernando do Diogo por organizar por nos convidar para escrever sobre assistência social por organizar o livro esse trabalho tão tão cuidadoso e tão árduo e que resultou nesse trabalho tão interessante interessante o que eu posso dizer do nosso capítulo ele se encaixa numa discussão que a gente faz lá no centro de estudos da metrópole sobre a política de assistência social sobre a organização funcionamento da política de assistência social e nesse âmbito os municípios eles tem como principal atribuição a provisão de benefícios e serviços para públicos sujeitos a vulnerabilidade e a assistência é uma das áreas que o sistema nacional de políticas públicas é uma das áreas exemplares disso ainda que relativamente recente e o SUAS tem mais ou menos 15 anos e a arena municipal ela é o local onde tem os embates importantes para a gente entender as capacidades na arena municipal se desenvolve a gente pode dizer os embates entre os legados históricos da assistência social ligado à ideia de filantropia de caridade e os esforços de institucionalização da política começaram que ficaram mais fortes a partir de 88 mas que ainda demoraram para serem colocados em prática e ainda estão em andamento o que a gente fez nesse capítulo falando rapidamente a gente então se integrou num projeto metodológico do livro que é na análise de agrupamentos então a partir de um conjunto de muitas variáveis que a gente dividiu entre variáveis que dizem respeito à estruturação da política de assistência no nível local a dimensão burocrática e a dimensão orçamentária a gente por meio da análise de agrupamentos em quatro categorias de municípios em quatro clusters e nós e os resultados que a gente encontrou na análise desses agrupamentos são que na área da assistência como já dito aqui nas apresentações os municípios eles pouco se diferenciam os clusters eles se diferenciam muito pouco em várias das variáveis em várias das dimensões o que reforça a importância as explicações que ressaltam a importância da indução federal nas capacidades municipais e na redução das desigualdades não no nível municipal mas mesmo que em muitas variáveis os agrupamentos se diferenciam muito pouco em algumas ainda se tem algumas diferenças relevantes e a gente destaca no capítulo particularmente a questão da qualificação e carreira das burocracias da assistência e um problema que há muito tempo presente nessa área nesse setor de política e em outros que durante a pandemia algo que ficou muito forte na agenda é o papel dos governos estaduais e na área da assistência sobre o cofinanciamento dos estados que ainda está muito estruturado muito diverso e a gente chamou atenção para isso é algo que merece mais estudos então já caminhando para terminar falando rapidamente para não tomar muito tempo o capítulo ele termina por chamar atenção para as mudanças recentes no governo federal que apontam para o enfraquecimento das estruturas do SUS e do ponto de vista mais acadêmico a importância de se complementar como também já foi dito aqui nas falas anteriores a análise das capacidades estatais com resultados efetivamente alcançados pelos setores de política então termino agradecendo bastante essa experiência o resultado ficou realmente muito interessante essa separação nesses blocos pelo longo do livro acho que ficou bastante interessante é um material bastante completo para o avanço para a pesquisa ensina na área de políticas públicas muito obrigado muito obrigado Sérgio excelente contribuição também excelente capítulo muito importante também inclusive para a gente tirar sacadas gerais do debate a partir do capítulo que você escreveu junto com a Renata muito obrigado eu queria pedir antes que a gente tenha nós estamos com 44 participantes agora o Diogo que está meio tímido então ele pediu que eu fizesse o pedido para todo mundo deixar suas câmeras ligadas ele quer bater uma foto para sair no jornal da URX então vou pedir 30 segundinhas gente todo mundo pode deixar sua câmera ligada a gente faz uma foto depois todo mundo pode checar de novo que elas ligaram sem pressão nenhuma pode ser gente estou vendo que tem algumas e algumas que ainda estão com a câmera desligada não está quase todo mundo não está certo está todo mundo todo mundo ligado então vamos lá volta contigo aí Diogo porque é o jornalista ok registrado deixa eu só registrar os outros feito registrado obrigado obrigado gente todo mundo ser bonitão na foto está ótimo então Flávio quer comentar um pouquinho do teu capítulo sobre cultura boa tarde boa tarde fazer um comentário rápido muito em função também do que o abrúcio falou no início do início da nossa sessão sobre a possibilidade de nós pensarmos nos sistemas nacionais de políticas públicas em termos intermunicipais e acho que esse foi uma das minhas sugestões no final do meu capítulo quando eu ressalto que a despeito dos esforços do governo federal na criação do sistema nacional de cultura a realidade do cenário cultural dos municípios ainda deixa a desejar tanto em termos de capacidades estatais locais quanto na própria infraestrutura cultural bibliotecas públicas teatros cinemas etc e o ponto que mesmo com um braço um pilar financeiro uma fonte estável de financiamento que ainda falta o sistema nacional de cultura eu acho que o design do sistema nacional de cultura lastreado nos municípios eu acho que é uma uma deficiência uma falha do sistema e acho que assim como a Brússia falou no início o sistema nacional de cultura também poderia pensar em um modelo cooperativo intermunicipal estimulando consórcios sobretudo pela natureza imaterial intangível dos bens culturais então não era só realmente esse meu comentário eu também acho que a o modelo do SUS funciona muito bem em algumas políticas mas em outras nós temos que pensar em designs alternativos e obrigado pela oportunidade de participar do livro obrigadíssimo Flávio o Flávio também foi muito dedicado digamos assim e o capítulo também tem insights muito interessantes a partir de uma série de dados se eu não estou equivocado acho que foi a clusterização com o maior número de variáveis de capacidade estatal agora a memória já me trai um pouco mas ficou excelente o capítulo bem eu não sei se tem mais algum autor alguma autora estou vendo aqui na minha frente Fernanda Catarina Autores e autoras tem que ver se elas querem falar se elas querem falar é outra coisa pois é pois é estou perguntando se querem falar porque senão se vocês não querem falar a gente abre nos momentos que a gente tem a Anistícia e a Rádio são para perguntas do público em comentários em geral mas antes disso me obriga fazer essa pergunta se mais algum autor ou autora quer apresentar um pouco o seu capítulo o pessoal está que nem aluno no Zoom a gente pergunta e está aquele silêncio Catarina Catarina vai falar eu posso falar um pouco mas eu acho até que seria legal a Fernanda falar porque acho que muda um pouco da política porque acaba que a educação acho que reflete um pouco o que a Renata e o Sérgio encontraram na assistência ainda que seja uma política super descentralizada com oferta de estados e municípios então não tem uma coordenação nacional como o SUS e o SUS mas a gente percebe que alguns mecanismos de coordenação fizeram induziram estados e municípios e daí principalmente mecanismos de indução de transferência de recursos induziram os municípios a adotar algumas algumas das capacidades das proxies de capacidade que a gente usou então de fato os municípios dos grupos variam um pouco em algumas variáveis a gente tem um grupo que acaba sendo um pouco diferente tendo menos capacidade assim então apresentando mais fragilidade mas a gente eu e o Abruzzo a gente discute um pouco no capítulo como a gente pode avançar em relação a entender as capacidades que na verdade talvez a gente consegue com essas com essas proxies que a gente usou com esses indicadores entender um pouco o que seria o mínimo necessário mas daí se a gente quer entender talvez diferenças nas políticas ou como capacidades afetam políticas se a gente quiser aprofundar um pouco a discussão de como a capacidade opera influencia a implementação de políticas a formação de implementação de políticas no nível subnacional talvez a gente tenha que avançar e daí nesse caso produzir talvez estudos mais qualitativos comparados então acho que é uma coisa importante e diacrônicos mais diacrônicos também porque na verdade quando a gente fez um estudo sobre junto com o Felipe que também estava aqui a gente observa tem algumas dimensões que são relevantes e que às vezes enfim estudos mais quentes não captam mas acho que esse estudo é super importante para a gente conseguir ver algumas variáveis que foram induzidas e que também são necessárias para a gente ter outros indicadores das próprias capacidades daí pensando mais indicadores relacionados a político-relacional então sair um pouco da dimensão técnico-burocrática que avançar em outras dimensões político-relacionais talvez sejam relevantes de qualquer forma a gente tentou trazer alguns dados do centro escolar que são específicos porque a gente acha que tem coisas específicas que podem ajudar a entender como escolaridade do gestor se tem especialização em gestão escolar ou não etc gestão educacional e enfim então eu acho que esse capítulo é super importante para mostrar o que é necessário mas mais ligado às capacidades técnico-burocráticas e técnico-administrativas e daí a gente acho que propõe discutir mais político-relacional tem uma questão que a gente tenta também problematizar um pouco que é a questão de como entender os instrumentos eu acho que isso vale para a literatura o Alexandre Gomidi e o Roberto Pires já apresentaram isso no último texto que eles escreveram e acho que esse é também uma agenda futura como que a gente entende instrumentos dentro da capacidade se os instrumentos são resultados da capacidade ativam capacidades enfim como que a gente entende isso e daí como também nos estudos de capacidade então a gente começa a separar planos enfim até um certo momento na literatura a gente misturou um pouco e daí acho que vale a gente pensar em separar um pouco isso antes de passar para a Fernanda acho que tem um comentário importante Catarina que dialoga muito com o que o Flávio e o Sérgio estudar e também o que a Fernanda estudou que é na educação o lugar dos estados é um pouco diferente então aí tem uma questão importante que quando a gente se o André falou muito da coisa da dimensão horizontal quando a gente se propõe a estudar capacidades estatais municipais o ângulo prioritário é a articulação vertical entre união e municípios ou o ângulo de ver como os municípios estão entre si de forma espelhar na educação não olhar os estados diferentemente da assistência por exemplo é muito complicado então a gente coloca isso como observação como um ponto central futuro mas acho que aí olhar para os estados André não é só olhar os estados numa perspectiva vertical também horizontal no seguinte sentido os estados não têm o mesmo tipo de coordenação federativa com os municípios união é um ente só é um digamos a heterogeneidade da união se dá por políticas por setores quando a gente olha os estados eles não são um ente só são 26 distrito federal para a gente não interessa porque eles não têm municípios mas são 26 e não tem só heterogeneidade por política tem heterogeneidade por escolha dos estados um pouco a coisa do Alexandre e do André o quanto para além do estoque tem as decisões políticas decisões das lideranças das coalizões etc e aí eu acho que no caso da educação tem um papel dos estados muito Catarina estudou isso já estudamos juntos também um papel muito heterogêneo na coordenação e aí portanto é diferente do olhar do sistema de política nacional que é você olhar formas de homogeneização nestes casos as formas de coordenação são formas de heterogeneização então é uma coisa muito interessante a gente pensar isso e isso vale para a educação na relação estados e municípios mas também vale para políticas públicas acho que Fernanda sabe bem disso no caso da habitação tem muito a ver com isso passa aqui a palavra para a Fernanda já falei demais eu vou reforçar isso que você falou talvez talvez seja uma agenda interessante a gente olhar como estava até dentro um pouco do meu postdoc como os estados afetam capacidade então se maior ou menor coordenação dos estados faz diferença e daí até a Manuela que está aqui e que tem um dos capítulos e que também está contribuindo no livro que algumas pessoas aqui também estão contribuindo que eu estou organizando junto com o Pedro Sandra Elaine e André sobre o papel dos estados ela também mostra um pouco que há diferenças entre os estados então há estados que conseguiram no caso das tecnologias avançar mais nos indicadores dos municípios então são políticas estaduais que estão induzindo os municípios a avançar mais então acho que faz sentido realmente assim reforço que faz sentido a gente olhar também para os estados e como eles afetam isso e também faz sentido eu acho que a gente está no momento da literatura até eu estava escrevendo sobre isso para o número especial que eu estou organizando junto com o Edu e com outras pessoas que é um pouco a gente conseguiu avançar bastante na compreensão de como a coordenação nacional afeta as políticas subnacionais induzindo determinadas políticas mas a gente percebe hoje que há muitas variações a capacidade pode ser uma explicação para essas variações mas acho que tem outros fatores também a gente acaba colocando muita coisa dentro das capacidades então tem muitos estudos no Brasil sobre capacidade que vão falar que a liderança a experiência de gestor enfim várias questões relacionadas a capacidade político-relacionais afetam e explicam essas variações então acho que a gente também tem que aprofundar um pouco essa compreensão de quais são esses fatores no nível subnacional que afetam variações porque por mais que a coordenação tenha uniformizado e expandido políticas parecidas a gente tem muita variação e acho que a gente ainda sabe pouco sobre essa variação de maneira sistemática perfeito Fernanda contigo outra agenda de pesquisa super interessante esta Catarina por favor perfeito Fernanda bom vamos lá primeiro boa tarde gente para todo mundo quero aqui iniciar parabenizando né todos os os autores mas os editores do livro porque acho que agora é que dá para ver a obra completa e realmente assim é uma contribuição belíssima para o debate super interessante e do capítulo de habitação eu não ia comentar porque eu acho que várias coisas que o capítulo traz de interessante vocês já apresentaram na apresentação inicial né nas conclusões enfim acho que muita coisa que eu pensei já está já foi falada e eu pensei em trazer aqui rapidamente três pontos para comentar sobre esse capítulo que eu desenvolvi com a Maria Rita Loureiro da GV acho que o caso da habitação ele tem algumas peculiaridades né que que fazem bem esse paralelo que os editores trouxeram entre indução federal e variação territorial acho que um deles é que a gente enfim antes do o caso da habitação tem um sistema nacional de habitação de interesse social mas que é um sistema que é inefetivo então acho que é um caso peculiar porque ao mesmo tempo que formalmente ele existe ele incentivou os municípios a melhorarem seus indicadores de capacidade estatal tem muito questionamento na própria literatura de habitação sobre a efetividade desses indicadores se eles realmente conseguiram produzir uma política habitacional no nível local que fosse mais responsiva e efetiva acho que esse é um ponto é e isso está claramente mostrado no texto esse processo histórico né de você ter pouquíssima coordenação você ter uma tentativa de coordenação com o Sinis que é o sistema nacional e ele gradualmente se enfraquecendo porque ele nunca foi extinto ele foi perdendo um pouco a eficácia a segunda Daniela Klintovits ela fala que ele perdeu a legitimidade e aí o que a gente observa tem dois estudos conduzidos pelo CEM e pelo Ministério das Cidades que eles mostram que os indicadores eles melhoraram de 2005 a 2012 e quando a gente fez os clusters eu acho que o interessante desse estudo o último estudo deles tinha sido de 2012 a gente usou indicadores mais recentes mas acho que tem uma coisa super interessante porque a gente de certa forma corrobora a interpretação que eles deram de que os municípios eles têm como se fossem dois polos tem os municípios que na primeira publicação do CEM de 2006 eles chamam de elite dos municípios que são os municípios que já tinham capacidade estatal para produzir política habitacional e que já tinham uma política mais efetiva e esses municípios a gente identificou é um cluster que a gente chamou de municípios capazes tem um outro grupo de município que são os municípios que também já estavam identificados nos estudos do CEM e do Ministério das Cidades que são os municípios que a gente denominou de município ausente são os municípios que não têm capacidade e que também não fazem política habitacional e os dois municípios do meio que não estão nesses extremos acho que são os grandes achados desse capítulo porque eles são um pouco contraditórios a gente tem um município que é atento à institucionalidade que são municípios que atendem aos critérios do CINIS do Sistema Nacional de Habitação então em teor eles têm capacidade estatal para fazer habitação mas que não fazem política de habitação de interesse social ou fazem numa escala muito reduzida e tem também um município responsivo à necessidade que é um município que não tem os indicadores como conselho fundo municipal de habitação mas que por outro lado fazem políticas de habitação e no capítulo a nossa reflexão é que são justamente elementos locais que devem explicar isso e aí a gente está falando de coalizões políticas variações político-partidárias variações na preferência política local na prioridade etc que acho que dialoga bem com as variáveis territoriais que foram apontadas no livro e que acho que essa pelo menos na área de habitação que tem esse sistema que é existente informalmente mas pouco efetivo essas variáveis territoriais pelo menos a nossa análise é que elas se mostram super relevantes para entender como que os municípios de fato estão atuando nessa área de política pública então é isso acho que é um resumo e acho que essa agenda que vocês apontaram também de entender relação entre capacidades efetividade da política na área habitacional é um tema super relevante e que acho que nesse contexto em que também há o incentivo de coordenação na verdade a coordenação à indução federal que já não era muito estruturada robusta na área habitacional está se enfraquecendo acho que entender essa relação entre a coordenação federal e os e a efetividade da ação municipal o que de fato está acontecendo é um tema que deve continuar relevante nos próximos próximos anos mas acho que é isso obrigado e um prazer estar aqui dialogando com vocês obrigado Fernanda obrigadíssimo Fernanda Oi eu ia comentar que a Fernanda e a Mara Rita conseguiram achar uma sacada super interessante de denominar cada cluster elas não só aceitaram os clusters elas disseram os clusters dos municípios capazes os clusters dos que não tem capacidade eu já não lembro mais eu até comentei com a Elika Maria Rita na ocasião achei super legal a maneira como apropriaram conseguiram melhor aproveitar digamos o recurso dos clusters a Celina a Celina isso a Celina está com a mão levantada Celina por favor que muito nos honra a sua presença já que a gente se alongou um pouco eu preciso sair eu tenho um médico daqui a pouco eu queria só fazer um comentário em relação aos comentários do Gomidio André Marenco o Gomidio trazendo a Bárbara Guedes dos dilemas dos políticos e o André Marenco trazendo toda uma agenda de discussão de políticas públicas e de capacidades baseada no conflito ou baseada na política baseada nas coalizões que os prefeitos precisam fazer para governar para adotar ou para mudar determinadas políticas ainda no sentido de que bem políticas algumas tem custos políticos altíssimos então eu diria que a agenda de pesquisa futura sobre capacidades municipais ela não só deve avançar mas deve incorporar os custos políticos a questão partidária nas decisões dos prefeitos ou das coalizões municipais mas eu acho que nesse sentido é importantíssimo que a agenda concentre na questão política ou na questão de decisões dolorosas difíceis dos dilemas que os políticos têm que enfrentar para adotar ou para mudar políticas públicas obrigado a gente foi ótimo participar não só do livro mas aqui do debate com vocês e espero que a gente se encontre novamente tchau tchau Celina tchau Celina muitíssimo obrigado gente ainda tem pelo que eu estou vendo aqui dos autores tem a Manuela tem o Sandro tem a Luciana Lima não sei se eu estou ouvi-se assim tem um espaço ainda então Eduardo por favor Sandro se vocês quiserem comentar um pouco do livro será para nós vai ser uma grande alegria muito bem antes de mais nada boa tarde a todos para mais para fazer uma referência de agradecimento também da oportunidade pela oportunidade aos nossos organizadores cumprimentar pelo trabalho todo realizado Eduardo Abrucio e o Diogo meu estimado amigo cumprimentar também os nossos colegas todos que participaram como autores e fazer para finalizar não vou me alongar muito fazer uma referência na forma de um convite um convite a todos que nos assistem agora e todos que possam depois explorar mais esse tema para ver o capítulo 5 da gestão de pessoas na administração municipal se nós pensarmos bem a centralidade do tema gestão de pessoas a transversalidade nela tudo que se fala aqui se fala através de pessoas as capacidades todas se operam a partir da gestão de pessoas de pensar as pessoas os agentes públicos assim entendidos os servidores públicos e os agentes políticos então fazer um um convite a explorarmos mais esse tema é um tema que me é muito caro e destacando também como nós podemos ver Eduardo e conversamos sobre isso bastante com o Diogo a fragilidade de dados que nós temos na nossa base sobre esse assunto o quanto esse assunto precisa ter uma coleta de dados mais sistemática mais profunda o quanto nós precisamos ver a gestão de pessoas para muito além de pensar a burocracia no sentido mais estrito e para muito além de pensar também essa dimensão mais soft do comportamento mas questões mais importantes envolvendo pessoas na administração municipal que afeta sim essa questão das capacidades no texto há várias provocações há vários convites há vários recortes ali específicos de temas uma colagem na verdade de vários aspectos que merecem cada vez mais atenção um deles é a dimensão ética o conteúdo substantivo de ser servidor público a importância de nós resgatarmos isso em todas as instâncias mas em especial na instância local onde o conflito político as tensões políticas são cada vez mais intensas e se acirram cada vez mais nós podemos assistir isso na contemporaneidade então essa temática é bastante interessante a dimensão ética do ser servidor público e o que significa ser servidor público notadamente na instância local de governo a proximidade desse tema capacidades estatais do conceito de competências também quando nós pensamos em competências crítico-reflexivas competências políticos relacionais o quanto isso é importante tanto para os agentes políticos quanto para os servidores públicos de modo geral para constituir políticas públicas em quaisquer das áreas enfim então esse é mais um convite e pedi a palavra aqui muito mais para agradecer para fazer um reconhecimento também ao esforço de todos os autores dos organizadores e um convite para nós explorarmos cada vez mais em maior profundidade esse tema da gestão de pessoas nessa perspectiva das capacidades estatais assim como disse o André com propriedade eu também concordo precisamos refletir se esse conceito de capacidade dá conta da amplitude de olhares que nós pretendemos alcançar nesse nosso texto penso que nós precisamos avançar nisso com certeza muito obrigado então mais uma vez pela atenção cumprimentos mais uma vez aos colegas todos obrigado Sandro perfeito o texto do Sandro o texto do Sandro a gente tem que ler quando está com a cabeça tranquila senão a gente vai se perder lá porque é muito profundo do ponto de vista teórico e filosófico obrigadíssimo viu Sandro pela tua colaboração não sei se Luciana Manuela vocês querem comentar alguma coisa não acho que a Luciana e a Manuela não sei eu posso na verdade mais agradecer na realidade boa tarde pessoal eu estou aqui só ouvindo e aprendendo na realidade porque não eu me especializei cada vez mais na temática de tecnologias em governo e não tinha tido oportunidade ainda de avaliar essa temática sob a perspectiva de capacidades estatais então por isso eu agradeço imensamente aos organizadores do livro por esse convite e quem tiver interesse nessa temática recomendo a leitura do artigo ele acho que uma das principais discussões que ele traz é que não existem soluções prontas não existem problemas únicos homogêneos de uso das tecnologias entre os municípios no país então também tem uma tentativa de classificar as diferenças entre esses grupos de municípios alguns que ainda estão na fase que não tem sequer tecnologias como fibra ótica acesso à internet enfim e outros que já tem site já tem uma série de de funcionalidades inclusive nesse site mas não tem por exemplo serviços públicos eletrônicos serviços transacionais ou então alguns que estão mais focados na transparência e menos em ações ligadas à participação eletrônica enfim eu fiquei quietinha na verdade a maior parte do tempo porque eu estou mais aprendendo mesmo olhando todos os nomes que estão nesse livro me sinto muito orgulhosa mas também sinto a responsabilidade de estar junto com gente que está há tanto tempo estudando essa temática e me coloco inclusive à disposição se tiverem comentários porque o meu grande debate é esse a dimensão tecnológica como uma subdimensão dentro por exemplo das capacidades técnico-administrativas se essa é a visão que deve ser olhada dentro de uma política pública dentro de uma área no governo enfim no setor público ou então como pensar as capacidades relacionadas à provisão de políticas de governo digital serviços de governo digital de governo eletrônico esse é um desafio que eu venho trabalhando mais recentemente como juntar as duas visões das iniciativas de governo eletrônico sob a perspectiva das capacidades estatais mas vou parar por aqui e agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês Obrigado Manuela Manuela teve uma situação peculiar no livro porque ela foi a única das o único grupo de autoras que conseguiu trabalhar só a própria base de dados que luxo né então porque você tinha que tem a sua própria base de informações então foi muito obrigado também Manuela pela tua colaboração e das tuas coautoras Luciana queres comentar alguma coisa do capítulo 4 feito capítulo 4 feito a quatro mãos acho que a Luciana não está mais aí está a carinha dela é não sei se ela ainda está na sessão bom de todo modo gente não sei a Bruce o Diogo se vocês querem comentar alguma coisa mais a gente está chegando já perto do tempo que nós tínhamos definido rapidamente para a gente fechar também agradecer a todos que participaram agradecer muito muito ao André e ao Ale pelos comentários foram excelentes eu acho que para a gente responder a vocês tinha que fazer uma nova live de no mínimo mais duas horas porque é muita coisa interessante para as quais algumas não sei se Diogo a gente não tem respostas mas tem pistas eu acho que é mais nessa linha de pensar essas pistas acho que pode até marcar no ano que vem uma outra discussão quem sabe o Alexandre organiza pelo IPEA para a gente fazer uma coisa disso vamos botar a culpa neles vamos fazer e aí a gente organiza acho que seria um debate muito legal até partindo dos comentários que o Ale e o André fizeram foram muito bons o último ponto que eu queria falar é muito simples tem duas questões muito importantes três questões muito importantes a primeira é o quanto o conceito pode ser sofisticado ou seja quanto ele pode ser perfeiçoado em si acho que tem muita coisa a fazer a isso por exemplo nas suas diferenças e dimensões frente às políticas públicas é uma coisa importante segundo o quanto o conceito tem que mostrar não só complementariedades entre as suas variáveis mas também conflitos entre elas o quanto ele tem que mostrar digamos incertezas e conflitos entre essas dimensões e acho que um terceiro ponto no fundo é quando o André fala o quanto o conceito pode explicar e a gente partiu de um jogo e do me corri se eu estiver errado a gente partiu de uma perspectiva obviamente de condição necessária mas não suficiente eu acho assim que a cada estudo a gente mostra explicou um pouquinho aqui não explicou um pouquinho acolá e assim um pouco tinha comentado quando Catarina falou eu acho que nós vamos ter que olhar mais para esse conceito com outros instrumentos heurísticos também em que sentido estou dizendo isso por exemplo vou dar dois exemplos e termino aqui com a minha fala primeiro olhares mais diacrônicos com estudos quali com N menor acho muito importante fazer isso porque quando Serena comentou agora André também quando você fala em usar variáveis políticas mais finas no plano local talvez um primeiro momento até para entender o que significa isso seja fazer estudos quali com menor número de casos mas com uma coisa mais diacrônica isso acho que seria uma tarefa não é fácil como não foi fácil essa mas isso é nossa vida escolhemos isso a gente podia ser mais feliz em outra profissão mas é essa que nos faz acho que isso é um exemplo muito importante e outra coisa digamos que eu acho que o Alexandre falou eu queria terminar nela a gente falou muito e até porque tem capítulos aqui com estruturas muito diferentes do que significa como a Manu comentou tem um pouco isso que significa para capacidade estatal a gente falou muito hoje no ângulo das políticas públicas falamos pouco no ângulo da administração pública eu acho que a gente e até a gente trouxe muito o André foi um dos responsáveis por isso trouxe um ângulo um pouco também da ciência política eu acho que são três ângulos centrais mas tem uma coisa forte no livro de ângulo da administração pública que talvez valesse a pena a gente também aprofundar em alguma medida não só como estoque no sentido sem isso não tem a política pública mas como isso gera um tipo um modelo de administração pública acho que é importante pensar nisso porque de fato como o Ale falou eu participei duas vezes na comissão da Câmara de Reforma Administrativa me chamaram duas vezes eles erraram duas vezes porque eu falei exatamente tudo ao contrário do que eles estavam falando eles ainda conseguiram errar duas vezes o que eu acho sensacional depois da primeira não deveriam ter me chamado de novo mas eu acho que existe o debate das capacidades estatais ele é muito relevante para políticas públicas a gente vê no capítulo da Fernanda o capítulo que Renato Sérgio fizeram é muito relevante ele é muito importante também da coisa da ciência política de tentar ver como é que se dá isso como um elemento estratégico da decisão dos atores políticos mas ele também é relevante do ponto de vista de conceituação da administração pública o que a gente espera dela eu não tenho todas as respostas doutor Alexandre não tenho mesmo mas acho que a gente precisa pensar um pouco mais o texto que você citou na verdade foi apresentado lá em 2004 no CLAD se chamava talvez seja um momento de redescobrir a burocracia é um texto muito provocativo eu diria que se fôssemos reler e escrever hoje redescobrir a burocracia tem mais coisas hoje do que tinham naquele momento então acho que a gente precisa aprofundar isso é isso Edu Diogo deixa a bola pra vocês porque a gente está acabando com o tempo não eu também muito rapidamente primeiro porque eu assino embaixo as observações todas mas ouvindo um pouco sobretudo os comentários do Alexandre e do André assim usar um pouco a lógica do Bernardinho assim o Bernardinho ganhava um título e perguntava o Bernardinho como é que é tá contente que o título ganhe hoje nada tá pensando no próximo já então claro a gente está super contente com o lançamento do livro mas as provocações do André e do Alexandre já me fazem pensar no próximo certo e o próximo acho que tem alguma questão aí se eu entendi o que vocês colocaram que é assim a gente se de um lado o conceito de capacidade estatal a gente pode estar fazendo um stretching nele no sentido do Sartorio talvez pedindo muito e talvez ele não não dê não dê tanto do que a gente pede é o diálogo dele com outras disciplinas ou o diálogo dele com outras abordagens analíticas por exemplo os atores no mundo jurídico que com seu poder de enforcement podem constranger ou induzir capacidade estatal são as arenas de política no sentido do Loi como o André falou portanto os estudos de ciência política lógica de poder no plano local precisam ser consideradas é entender o comportamento da burocracia como grupo de interesse no sentido do Guy Peters ou seja de que maneira atuando então acho que eu diria assim talvez encerrando com um desafio coletivo para todos nós vamos pensar o próximo livro nessa linha vamos pensar já a construção de uma outra agenda de pesquisa na qual a gente possa estar junto e aprofundar esse tipo de temática aí a gente bola qual vai ser a metodologia qual é o desenho da pesquisa mas eu acho que como diz a Bruce a gente gosta de ter incomodação então a gente sai desse aqui com mais uma para pensar coletivamente porque eu acho que as provocações de vocês eu nem vou tentar respondê-las aqui porque seria indelicada a minha parte com profundidade dos comentários de vocês responder em tão pouco tempo deixaria isso aqui como eu falo afinal para a gente ter espaço para um outro livro que contribui ainda mais com essas agendas cruzadas se é que dá para usar essa expressão no mais o Grin só também reforçando duas coisas alguns pediram se vai estar disponível essa gravação ela vai estar disponível eu deixei o link do do NUPG que é o nosso grupo de pesquisa onde ele vai estar no canal do Facebook a gravação eu vi que você já mandou para os presentes a apresentação de hoje também queria fazer minhas as palavras dos colegas organizadores acho que das reflexões importantíssimas que vocês trouxeram aqui e também dialogando um pouco com as ausências que acho que ficou notado a questão da mobilidade urbana do transporte que certamente a gente sai dessa crise da pandemia com um sistema ainda muito mais fragilizado do que estava antes do início dela mas eu queria ressaltar acho que outros três aspectos outras três áreas que seriam importantes a gente avançar nisso todo esse debate ambiental das mudanças climáticas eu acho que é uma repercussão que ele certamente vai também se estabelecer sobre os municípios que eu acho que seria importante nos desafiarmos nessa reflexão acho que pela própria característica do Brasil interiorano do perfil das cidades do papel que o setor agrícola tem da agropecuária tem uma reflexão sobre o desenvolvimento rural e a territorialidade nesses territórios rurais acho que é um aspecto também importante de uma de uma lacuna para a gente conseguir preencher um outro que é relacionado ao tema da segurança pública eu diria assim que era uma das pretensões iniciais foi uma das dificuldades que a gente teve de conseguir articular por um problema de saúde inclusive de um dos autores que abordaria esse tema que é um aspecto também importantíssimo não só pelo impacto que ele tem na agenda mas que de certa maneira o setor mais progressista tem como uma agenda quase que secundária e ela é de uma centralidade muito grande para se pensar essa atuação no âmbito municipal então acho que são alguns dos vamos dizer das continuidades para além desse enfoque que o Grimm trouxe de uma nova publicação acho que algumas lacunas temáticas importantes elas ficaram como também ressaltar algo que a Sol escreveu aqui no chat a importância também desse olhar sobre as questões do planejamento da gestão de pessoas da orçamentação da questão fiscal e tributária que são muito importantes compreendidas nessas atividades meio e que são fundamentais para a gente pensar a gestão e a administração municipal de resto queria agradecer a presença de todos e a parceria com os colegas para a realização dessa obra obrigado bom vamos fechar então vamos fechar temos que fechar em algum momento agradecendo a todos mais uma indicação bibliográfica a gente não fez a gente acabou de publicar também um livro pela Emerald na Inglaterra sobre American Federal Systems Covid-19 sobre como cinco federações das Américas lidaram com a Covid que pegou o tema lá do que o André falou é como lideranças trabalham com instituições e políticas instituições e políticas não resolvem tudo para a gente pensar políticas públicas eu, Edu, Catarina participamos aí do livro quem quiser também é uma indicação bibliográfica a mais essa a gente não pode colocar na internet senão a Emerald nos processa mas quem quiser dar uma olhadinha depois a gente pode passar para vocês tá bom? eu vou mas os russos já tem o seu livro lá os russos tem, desculpa? aquele site os russos já estão lá esses com certeza esses tem tudo já deve ter lá esses tem tudo tem até viva o comunismo viva o comunismo esses são os verdadeiros comunistas que deram certo viva, exatamente pessoal eu vou deixá-los então Diogo, eu vou sair você tem que fechar a gravação tá?